...generalização da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Presidência solicita os deputados e deputadas faça o registro biométrico terminal, para tanto, registre a sua presença. Essa presidência suspende os trabalhos para que a gente possa organizar aqui a lista de convidados. Estão suspensos. ...mais de 40 convidados. Infelizmente, não vão ter assento a todos aqui, mas as pessoas todas aqui presentes, logo após a nossa assessoria aqui da comissão, vai passar também para pegar uma requisição, para que as pessoas tenham a oportunidade de também falar a esta comissão. E gostaria de convidar para assentar à mesa Aron Duarte Dalla, subsecretário de Transporte e Mobilidade, secretaria de Infraestrutura, CINFRA. Convidar Vitor Reis Tavares, subsecretário de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Convidar José Reis, secretário municipal de Meio Ambiente, Belo Horizonte, representando o prefeito de Fuad Noman. Vander Borges, prefeito de Sabará, que presente também. Lucas Marques Trindade, promotor de justiça, coordenador regional das promotorias de justiça e meio ambiente, bacias hidrográficas do Rio das Velhas e para o PEBA. Leonardo Castro Maia, promotor de justiça, coordenador estadual das promotorias de justiça de habitação e urbanismo, Ministério Público de Minas Gerais. Mila Batista Leite, diretora-geral da Agência Metropolitana de Belo Horizonte. José Roberto Fernandes, presidente da Câmara de Sabará. Diego, prefeito de São José da Lapa, também para fazer presença. Com licença. Já pôs o presidente da Câmara, vou dar isso. Ei, ei, ei. E aí, Bela, já começaram, né? Não, estou só pôr na mão as pessoas aqui. Deixa eu ver se eu acho legal. E daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou passar a palavra só para ela, ela vai tomar conta aqui. Obrigada. Obrigada. Queria agradecer a presença também da vereadora da Câmara Municipal de Santa Luzia, Luísa Maria Ferreira Pinto. Obrigado pela presença. E, aos poucos, a gente vai pegando o nome das pessoas também para a gente ir agradecendo, cumprimentando e para a gente pegar também as pessoas para que possam fazer também o uso da palavra. Eu passo agora a palavra à deputada Ione Pinheiro, autora do requerimento que faz jus a esta reunião tão importante. Então, passo a palavra para a deputada Ione Pinheiro, autora do requerimento dessa audiência pública. Tenha a palavra. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Fico feliz de ver aqui, essa plateia cheia aqui, a casa cheia, é isso mesmo. Sejam bem-vindos a esta casa, que aqui é a casa do povo. E, em nome do promotor aqui presente, quero cumprimentar toda a mesa aqui e dizer para vocês que, hoje, nós estamos aqui reunidos, espero que seja a primeira de várias reuniões, porque é uma obra que vai marcar as nossas cidades, que são 11 cidades, 100 quilômetros de obra, que é o Rodoanel. eu acho que é uma grande obra, que salvar vidas é sempre em primeiro lugar. Nós não podemos esquecer nunca. E é importante nós entrarmos nessa luta contra tantas mortes que ocorrem. É claro que nós queremos menos impactos, que sejam ambientais, menos impactos nas vidas das nossas pessoas, das famílias. Então, hoje, o nosso intuito aqui, nesta casa aqui hoje, é conhecer o trajeto, esse percurso do Rodoanel. Conhecemos mais sobre esta obra, que eu falo que o governador Zema, ele teve essa coragem, foi audacioso, teve a coragem, que é uma obra sonhada por muitos e muitos anos. Cadê o nosso prefeito, Vanderbosch, que se encontra aqui? Mesmo antigamente, ainda quando era Plambel. Então, é uma obra sonhada. Eu falo que é a grande obra que vai acontecer na região metropolitana. Então, vamos a essa exposição, ao debate. Quem quiser falar, nós vamos dar sim. Nós estamos aqui para isso, para conversarmos sobre esta obra, para conhecermos melhor esta obra, que, com certeza, vai mudar a vida da região metropolitana. Obrigada a todos. Muito obrigado, deputada Ione Pinheiro. Não, mas eu não gosto. E convidando para fazer parte aqui, junto com a gente, a Luísa Maria, vereadora da Câmara Municipal de Santa Luzia, Dimas Ramos Miranda, vereadora da Câmara Municipal de Birité. Passo a palavra agora, para as suas considerações iniciais, a deputada Bela Gonçalves, para o seu pronunciamento. Você consegue puxar aqui? Não, não, não. Põe, olha. Já pula para aqui. Então, primeiro, boa tarde a todas as pessoas. Cumprimentar toda a mesa, a sociedade civil presente, cumprimentar também a autora do requerimento, deputada Ione Pinheiro. Nós temos, acho que nessa comissão aqui, a participação de pessoas e da sociedade que, de fato, quer ter o direito de discutir o Rodoanel. E quer ter o direito de discutir porque compreendem que, até hoje, não houve escuta das comunidades que são afetadas, que serão afetadas pelo Rodoanel, caso esse processo se efetive. Muitas pessoas sabem, eu sou uma deputada aqui de oposição, e a gente construiu recentemente, aqui na Assembleia Legislativa, uma frente parlamentar de enfrentamento ao Rodoanel. Porque a gente compreende que é uma obra que nasce de um ato de moralidade. Por quê? Porque a gente tem o crime de Brumadinho, gerando a morte de 272 pessoas, a contaminação de um rio, a destruição do Estado de Minas Gerais pelas mineradoras, virando um recurso, depois, para se realizar uma obra que vai fortalecer justamente o escoamento de materiais como o próprio minério de ferro aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Por isso, muitos movimentos sociais falam que não é o Rodoanel, é o Rodo Minério. Porque há interesse direto das mineradoras, que são as criminosas, na produção dessa estrutura, que gerou muita polêmica nas suas diferentes alças. Então, essa é uma das principais preocupações. Segundo, porque a gente entende que hoje o governo já fez, inclusive, o leilão homologado do Rodoanel para uma empresa italiana, uma empresa, inclusive, investigada por vários crimes de corrupção na Itália, sem fazer estudos de impacto ambiental. E aí existem, inclusive, prefeituras que se opõem à construção do Rodoanel, como é o caso da Prefeitura de Contagem, porque ela pode afetar o manancial de Vargem das Flores, que corresponde ao importantíssimo espaço para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, e que seria afetado com o Rodoanel. Inclusive, há discussão do Plano Diretor de Contagem para impedir a construção do Rodoanel naquela localidade, sem escutar as comunidades atingidas. E aqui a gente vê comunidades como nascentes imperiais, as agricultores de Birité, enfim, várias pessoas, que algumas estimativas falam que a construção do Rodoanel pode levar à remoção de mais de 15 mil pessoas, 15 mil casas, na região metropolitana de Belo Horizonte. E, mais grave que isso, a violação do direito de povos e comunidades tradicionais. A gente tem quilombos, tem terreiros na linha do Rodoanel. E, como prevê a Convenção 69 da OIT, o Rodoanel e qualquer outra obra precisariam fazer a consulta livre, prévia e informada dos povos e comunidades tradicionais. Por isso, hoje, o leilão do Rodoanel está sendo discutido na Justiça Federal em uma ação da Federação Quilombola. Então, que bom que nós temos hoje aqui a presença de várias pessoas do Estado de Minas Gerais, que bom que a deputada Ione Pinheiro pôde convocar esse importante debate para que a gente consiga, de fato, mais informações e mais participação sobre a construção do Rodoanel. Porque, até hoje, vem sendo uma obra autoritária, uma obra que vem anunciando danos ambientais, sociais e culturais gravíssimos no Estado de Minas Gerais, e tudo isso feito com recurso, com sangue das pessoas, com sangue e lama, que foi o recurso que deveria ser para reparar o meio ambiente, reparar as pessoas, mas que está produzindo novos danos. Então, vamos ao debate. Desculpe ter me estendido um pouco, presidente. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Agradecer também a presença da deputada Nayara Rocha, deputado Lelec Pimentel. E vou passar a palavra para o Aron Duarte, da Secretaria de Infraestrutura do Estado, para que possa fazer suas considerações, exposições, e para a gente começar realmente a ouvir nossos convidados. Então, o Aron tem a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, deputado Tito, na figura de quem cumprimento todos presentes aqui na mesa. Primeiramente, a gente agradece, deputado Ione, a audiência pública, o pedido. A gente entende que é muito importante ter esse espaço para dialogar mesmo com a sociedade, com o poder legislativo. A gente preparou uma breve apresentação que eu vou passar. Vou pedir, por favor, que passe o primeiro slide. Bom, o Rodanel Metropolitano é uma parceria público-privada, patrocinada. É um projeto muito almejado pela região metropolitana de Belo Horizonte, um projeto que já existe há mais de 20 anos. Ele foi licitado no ano passado e teve o contrato assinado agora no dia 30 de março. é um investimento aproximado de 5 bilhões de reais e a empresa vencedora é a INC, é uma empresa italiana, sendo que o prazo de concessão é um prazo de 30 anos. O projeto do Anel Rodoviário, do Anel Metropolitano, é um projeto que não data de agora. Como eu disse, já existem estudos de mais de 20 anos e o Anel Rodoviário de Belo Horizonte se tornou uma rodovia, uma rodovia muito perigosa, com vários acidentes. Então, hoje ele lidera números de acidentes de trânsito e vários desses acidentes possuem lesões fatais e, em média, 4.500 pessoas. A gente tem, em média, 4.500 acidentes por ano ali no Anel Rodoviário. É um anel que já se encontra saturado. Hoje transitam pelo Anel Rodoviário mais de 100 mil veículos e o tempo médio de deslocamento e atraso chega a 45 minutos. É uma rodovia com elevado índice de congestionamento e, inclusive, isso vem impactando em competitividade logística para o nosso Estado. Eu não sei se alguém poderia passar para a minha apresentação, por favor. Pode passar. Pode passar. Então, aqui, essas imagens, a gente consegue ver um pouquinho na imagem da direita o fluxo de cargas no Brasil e essa foi uma pesquisa feita de origem e destino de cargas e demonstra ali que várias dessas cargas passam por Belo Horizonte e, necessariamente, pelo Anel Metropolitano. Então, como eu disse, já há uma saturação muito grande e, ali, na figura da esquerda, a gente vê o Rodoanel Metropolitano, que é a solução que a gente está debatendo hoje. Então, é uma solução que vai pegar as principais estradas, a BR-381, a BR-040 e outras rodovias, de maneira a retirar um pouco do fluxo de cargas do Anel Metropolitano. Dentro dos benefícios que a gente pode citar, alguns dos benefícios que o Rodoanel Metropolitano vai trazer é melhoria na mobilidade, um aumento da malha viária do Estado, vai permitir com que as pessoas se desloquem com mais segurança e com mais rapidez, vai retirar o trânsito tanto do centro de Belo Horizonte quanto do Anel Rodoviário, vai diminuir, então, o tempo de deslocamento, permitir com que o Estado se posicione de maneira mais competitiva no cenário nacional, atraindo investimentos para o nosso Estado e, consequentemente, gerando empregos e trazendo, então, novas oportunidades para Minas Gerais. Quantificando um pouco esses benefícios, o Rodoanel vai se configurar em um corredor logístico que vai conectar Minas Gerais a outras regiões de uma maneira segura e com mais fluidez no tráfego. Então, a gente estima uma melhoria, um aumento no PIB de 7% a 13% da região metropolitana em até 10 anos, que é um aumento significativo, um aumento na produção da região metropolitana de Belo Horizonte de até 1,3%, uma arrecadação em até 500 milhões de ISS para os municípios que são abarcados pelo projeto, uma geração de mais de 10 mil empregos, é um número expressivo e, durante a implantação, esses empregos serão gerados, isso sem falar nos demais empregos que podem vir a ser gerados em função de investimentos que serão atraídos. nós estamos falando aqui de salvar vidas. Hoje, existem muitas mortes no anel, no atual anel. Então, nós estamos falando aqui de evitar 200 óbitos por ano, durante a concessão, evitar mil acidentes por ano. É muito expressivo, a gente vê diariamente ou periodicamente na imprensa acidentes que acontecem, famílias que perdem entes queridos e o rodoanel é uma solução viável e que está aí para que a gente salve vidas. Nós vamos diminuir em cerca de 30% o tráfego na região central de Belo Horizonte e essa solução de mobilidade é uma solução que economiza tempo das pessoas, isso é muito relevante. A pessoa vai ter mais tempo livre para poder estudar, para poder utilizar com seu tempo de lazer, com sua família. Então, é muito importante que o rodoanel seja entendido como uma solução de mobilidade. A gente tira 5 mil veículos comerciais do centro de Belo Horizonte, é um número expressivo, isso sem falar no ganho para o meio ambiente, na redução de quase 10% na emissão de CO2. Então, a gente destaca aqui os principais investimentos, são 70 quilômetros de implantação de pista dupla classe, que é uma pista do mais alto padrão, pista dupla, faixas mais longas, controle de entrada e saída da rodovia. É uma rodovia com free flow, o que significa que não existem praças de pedágio, o pagamento é feito pela quantidade de quilômetros rodados. é o que há de mais moderno em termos de concessão rodoviária. Nós temos seis dispositivos de retorno, controle total de acesso e alta mobilidade, a velocidade estimada no rodoanel será em torno de 100 quilômetros por hora, a gente tem nove dispositivos que vão melhorar o tráfego, 52 obras de arte especiais, dois serviços de atendimento ao usuário e postos de descanso para caminhoneiros, que também é um item relevante, principalmente para as pessoas que trabalham no transporte de cargas. Seguindo, o projeto não é só um projeto de implantação de uma nova rodovia, existe toda uma questão de operação que envolve fiscalização e segurança. a patrulhamento a cada 120 minutos que deve ser feito pela concessionária, de forma que eventuais invasões ou ocupações inadequadas sejam combatidas. Além disso, também, essa fiscalização vai buscar segurança viária, de forma que eventuais acidentes ou quaisquer necessidades possam ser atendidas no prazo mais breve possível. Então, já existe uma previsão de 110 milhões para essas atividades, vão ter câmeras na rodovia, enfim, existe todo um aparato e uma previsão para fiscalização e segurança da operação nesse rodoanel. Para que se chegue, falando um pouco mais agora do traçado, para que se chegasse ao traçado que foi objeto da concessão, foram estudados mais de 10 traçados. A Accenture e as empresas contratadas fizeram um estudo que durou aproximadamente dois anos. Como eu disse, o Rodanel, já existia um projeto antigo que foi pego, foi estudado, foi atualizado, e até em função de já existir esse projeto, já era um empreendimento que estava previsto em planos diretores de diversas cidades. traçados. Esses 10 traçados, então, além de já terem utilizado como ponto de partida os estudos que já existiam, eles ainda foram longamente analisados, estudados, de forma que gastou-se em torno de dois anos só de estudos. Esses estudos, eles levaram em conta diversos fatores. Foi feita uma matriz que levou em consideração diversos fatores, atribuindo peso a esses fatores para que se chegasse à proposta mais eficiente. Então, esses fatores analisados são os fatores socioambientais, foram feitos mapeamentos de atributos ambientais, avaliação comparativa de alternativas, identificação e quantificação de áreas de desapropriação. Foi analisada a questão de tráfego e demanda também, a projeção tanto de demanda do atual traçado como a questão do anel existente. Foram feitos vários estudos de engenharia, levantamentos de obras necessárias, obras de artes especiais, estudos sobre restauração, manutenção, enfim, houve todo um esforço no sentido de se buscar as melhores soluções de engenharia. Modelo, outro ponto que foi analisado, é a operação de serviços para o usuário. como eu disse, não se trata apenas de uma obra, da implantação de uma rodovia, mas de todo um serviço que acompanha a operação dela. Foi feito também, levado em consideração, as questões econômico-financeiras, de suma importância, que esses estudos viabilizassem o projeto. Então, eles são peça fundamental da modelagem. além disso, foram avaliados marcos regulatórios, legais, normas existentes nos municípios e, como eu disse, por ser um projeto, não de agora, mas um projeto que já vinha sendo discutido há muito tempo, vários municípios já previam isso nas suas legislações, em planos diretores, em legislações específicas. Inclusive, o plano da região metropolitana, o PDDI, também já tinha a previsão do Rodanel. E, por fim, levou-se em consideração a elaboração de um plano de negócios que realmente fizesse com que essa obra fosse viável. Bom, esse foi um projeto que foi discutido, muito discutido, com a sociedade. Foram realizadas consultas públicas, foram realizadas mais de 700 contribuições. Gente, eu vou dar a palavra depois, todo mundo vai poder falar. Está bom? Vou pedir só um. Então, continuando, eu trouxe aqui alguns dados sobre participações que foram realizadas. Então, nós tivemos uma audiência pública que houve audição sobre os diversos trechos do Rodoanel. Foram mais de 700 visitas no site que foi colocado à disposição. Foram mais de 700 contribuições realizadas. Houve a disponibilidade nessas audiências. aqui nós temos algumas datas que foram realizadas. Mais de 85 dias para oitiva de contribuições. Nós tivemos audições, pode passar, por favor, audições individuais. Foram realizadas mais de 75 audições com diversos atores, diversas reuniões presenciais, reuniões online, que também foram realizadas no momento em que nós estávamos vivendo um momento de pandemia, um momento muito difícil, e ainda assim a CEINFRA conseguiu viabilizar participações online, reuniões. Então, nós tivemos contribuição de sociedade civil, de órgãos ambientais, de municípios, de eventuais empresas interessadas. Também houve alinhamento com municípios, foram feitas reuniões com Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem, Birité, Igarapé, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiana. Então, são 11 municípios pelo qual o traçado passa e foram realizadas reuniões com todos esses municípios. Também foram realizadas reuniões com organizações da sociedade civil, e aqui é importante até destacar que, como fruto dessas contribuições, a Alça Sul do Rodoanel já sofreu uma alteração. O traçado foi alterado, foi ajustado a questões ambientais que foram colocadas. Enfim, o próprio traçado já sofreu alguns ajustes em razão dessas audiências e dessas contribuições que foram realizadas. Eu coloquei aí o traçado, como ele está hoje, ele é dividido em quatro alças. Existe a Alça Norte, que é uma alça com menos adensamento, a Alça Oeste, que margeia a região metropolitana, a Alça Sudoeste, que aí ela já corta, já começa a cortar ali contagem e betim, e a Alça Sul, que passa por Ibirité, que foi justamente o trecho que sofreu alguns ajustes em razão das contribuições que foram colocadas. Pode passar? Eu coloquei o mesmo traçado, mas aqui para que possam ver melhor os municípios. Então, começando ali pela Alça Norte, passa por Sabará, cortando Santa Luzia, Vespasiano, passa ali Margeia e Matosinhos, pega Ribeirão das Neves, Contagem, Betim, passa ali por Ibirité, corta Belo Horizonte e chega próximo à Nova Lima. Então, aqui para finalizar, é só o cronograma do projeto, o que está previsto hoje em contrato. Então, em 2020, 2021 e 2022, foi feita a estruturação e o leilão do projeto. Foi feita a assinatura do contrato esse ano, de 2023. O trabalho, os estudos de licenciamento ambiental foram iniciados. Então, a empresa vem realizando agora campanhas de fauna e flora. Em 2023, existe a previsão de emissão 2023 e 2024, até 2024, a questão da licença prévia. E, finalmente, até 2025, as licenças de instalação, licença operacional, projetos de engenharia, para só, então, serem iniciadas as questões de desapropriação e construção. Então, ainda existe um longo caminho de estudos a serem realizados, estudos ambientais que são relevantes. Esses estudos vão ser apresentados na Secretaria de Meio Ambiente, vai haver toda uma análise criteriosa desses estudos, contraprestações necessárias serão realizadas, eventuais sugestões que a SEMAD pode fazer serão levadas em consideração. E, durante esse tempo, também vai existir todo um esforço e de ouvir as populações originais, as populações, conforme a previsão da OIT-169. Então, a gente vai buscar a identificação. A gente já tem iniciado um trabalho preliminar de identificação das comunidades, para que depois a gente possa procurar todos, para que a gente possa fazer as tratativas, conforme a previsão da OIT. E, até nesse sentido, presidente, a gente se coloca à disposição aqui para pegar os contatos das pessoas que têm interesse em deixar, para que a gente já possa iniciar um diálogo e todo um... encontros de OITIVA, entender as demandas, entender como que essas pessoas gostariam de ser ouvidas. Então, nós estamos abertos ao diálogo, nós estamos aqui justamente para debater o projeto e para ouvir todos que tenham contribuído. Obrigado. Obrigada, Aron. Quero te agradecer. Bom, eu quero passar agora para as suas considerações iniciais para o nosso amigo, companheiro deputado Leleco. Eu não tenho dúvida que se o Estado tivesse convencido alguém dessa mentira que a gente acabou de ouvir, aqui estava cheio de gente apoiando. Eu até pergunto, Aron, se você acredita nas coisas que você disse aqui. Eu pergunto, porque teve uma hora aqui que a leitura era como se fossem lugares, a próxima estação do metrô que vocês quebraram, para poder justificar mobilidade urbana, um debate de altíssimo nível que não leva em consideração passageiro. É só transitar com commodity. É minério ou é aquilo que o Estado diante da FIENG resolveu apontar como um caminho? Porque quem governa o Estado é a FIENG. E de Lambuja tem o Salimatar. É claro para nós que o Estado não compreende nenhuma lógica. A gente ouve aqui que vai ter o que há de mais moderno, o tal de free flow. Não sei falar estranho, mas veja o que é. ontem a gente estava aqui com a casa cheia porque dali, daquele lugar chamado Alphaville até lá no trevo de Abricampo, passando por Ouro Preto, Mariana, Itabirito, o Estado está abrindo uma concessão onde as praças de pedágio vão ser abertas e obra não sei quanto vai ser feita. R$ 14,00 o primeiro pedágio, o segundo, o onze, o terceiro. E, aliás, o prefeito Luizinho veio aqui dizer, ele que é ex-prefeito lá em Alfenas, que lá o conluio para uma empresa só ganhar o processo, abriram com onze e o trem fechou em treze. E isso é o Estado moderno e eficiente que está sendo colocado aqui com um rodominério, descaradamente. Nós estamos aqui porque se o Estado chama de oitiva tapar os ouvidos, é pegar o Cristo Redentor e tapar os dois dedos nos ouvidos e depois dizer que isso foi consulta pública, que foi reunião. Então, sinceramente, não sei porque as pessoas passam mais tempo dentro da universidade para depois se vender para propostas que eles mesmos não acreditam. Eu não acredito em uma palavra que escuto de alguém que se prestou a ir para a universidade e se chamar de engenheiro ou de estudioso de uma possível reforma urbana que coloque um projeto que passa por cima de tudo quanto é tratado que nós imaginamos. Passa por cima de nascente, de casa, de gente, de comunidade, de cemitério, de tudo, de patrimônio histórico, material e imaterial, de água, aliás, amanhã nós vamos fazer uma audiência pública aqui para falar das abelhas. Eu imagino que grande parte das pessoas não compreendam que sem elas não há vida. E a gente, quando vai falar aqui de água, eu acho também que os ouvidos estão surdos porque a gente não tem isso. Eu pedi a palavra, deputada Ione, para fazer essa consideração inicial de um absurdo completo do que virou o Estado de Minas, virou um negócio. E eu até não acredito que esse troço aí, do jeito que eles estão querendo, que eles atropelam, mas depois não concluem. E pode sair. Então, eu acho que o Estado virou negócio, negócio dos bão. Porque quem não gostava, não era político, agora gosta também. e infelizmente a gente está aqui sabendo que eles estão com alguma proposta de que essa audiência pública também seja contada com os números ali. Não tem coragem de convidar ninguém. Estou falando aqui dos deputados, não, porque estou vendo a seriedade com que se gasta o tempo aqui para tratar um tema tão importante, mas que não tem relação com a vida. A vida exige da gente mais verdade, exige da gente olhar no olho, ter consciência, vomitar palavras como fake news de coisas que não são verdadeiras. E eu posso apontar em cada um, cada uma daquelas lâminas ali, onde é que, primeiro, não houve respeito e mesmo porque quando a participação é ignorada, não há nenhum projeto aqui, se não aos olhos de quem quer ganhar dinheiro para explorar. E eu fico me perguntando se o Estado está tomado pela especulação e por quem quer ganhar dinheiro e quem quer fazer de tudo o negócio, qual é a função que vai ter então o empresariado? Porque o Estado vai, assim, servindo tanto que vai chegar num momento em que a gente não vai mais conseguir discernir as duas coisas. Então, por fim, eu acho que chamar rodominério de solução para a mobilidade urbana de Belo Horizonte com um estudo de impacto que vai diminuir 30% do fluxo de carros, vai melhorar a vida de quem estuda, de quem trabalha, isso é, no mínimo, no mínimo, brincar com a cara da gente. e toda palavra que dirijo toda palavra que dirijo aqui não é de ofensa à pessoa, mas é porque representar um projeto desse nível tem que ser muito, muito cara de pau. E eu, sinceramente, acho que as pessoas de Minas Gerais que sabem bem o que é respeitar a vida não podem levar uma ideia de rodoanel como séria e vir aqui se enganar dizendo que os estudos estão há muito tempo sendo feitos, porque não é verdade. É que, de vez em quando, o governador ele escolhe onde é que vai escolher ali para que o seu grupo financeiro ganhe mais dinheiro. O rodoanel é uma grande operação de negócio para vender o Estado. E, por fim, a notícia de que a Copasa agora já vai mesmo para o Beleléu, porque o Estado não vai cumprir aquilo que é preconizado na nossa Constituição, que é de realizar um plebiscito, ele vai, então, tentar vender a sua parte para que torne qualquer acionário, qualquer acionista, perdão, com até 10% podendo negociar e fazer tudo pela Copasa. O saneamento, ou seja, a água é também aqui objeto desta exploração e da privatização que esse governo Zema se tornou. Desculpe se as minhas palavras não são as que muitos da mesa querem ouvir, mas são as que eu tenho e estou aqui em respeito às pessoas que sabem bem o que defendem aqui é a vida, a água, as comunidades, o patrimônio e a defesa de uma Minas Gerais que tem que se livrar de Zema e desses projetos de especulação que quer vender tudo e a todos. Obrigado. Obrigada, deputado. Eu quero passar agora a palavra ao subsecretário Vitor Reis Salum Tavares, representando aqui a SEMAD. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutirmos esse projeto. Eu acho que é importante primeiramente a gente trazer uma discussão conceitual de que ainda estamos em uma fase de projeto. Logicamente, é uma atividade que se sujeita ao prévio licenciamento ambiental por ser uma atividade classificada como efetiva ou potencialmente poluidora, classificada na nossa legislação como sujeita ao licenciamento. E ainda esse processo não foi iniciado pelo requerente, pelo responsável pela condução do processo, porque ainda está em fases de estudos ambientais. Então, a gente ainda não tem nenhuma instrução processual desse processo. Logicamente, a partir do momento que ele ingressar como um procedimento administrativo dentro da secretaria, todos os ritos procedimentais, todos os ritos referentes à avaliação de impactos ambientais serão devidamente avaliados pela secretaria, seja no que tange aos seus impactos sociais, econômicos, dos meios bióticos, físicos, todas as avaliações necessárias para o estudo ambiental serão avaliadas, medidas de controle, mitigação, dentro do contexto do projeto que vai ser apresentado. É importante também que a gente destaque que essa licença, inicialmente, se trata de uma licença prévia, acho que o Aaron deixou ali dentro do cronograma isso muito claro, que tem por objetivo, inclusive, avaliar a viabilidade ambiental desse empreendimento e não autorizaria, neste momento, atos de instalação do projeto. Então, é muito importante que a gente entenda que ainda é uma discussão relacionada à concepção, porque o licenciamento ambiental traz um instrumento de mitigação de impactos, de medidas de mitigação de impactos, medidas de avaliação de compensação ambiental, porque é uma obra realmente grande e todas essas compensações serão exigidas, tanto tecnicamente quanto legalmente, no curso do nosso procedimento. Então, isso tudo vai ocorrer dentro de um trâmite procedimental, seja a realização de audiências públicas também destinadas a avaliar os impactos ambientais do empreendimento, porque é uma avaliação que está relacionada a um procedimento de significativo impacto ambiental às exigências de audiências públicas e outras limitações e restrições que incidem sobre o desempenho dessa atividade produtiva. Então, é basicamente isso que a gente tem para trazer e ir para vocês ainda, no que tange a Secretaria de Meio Ambiente dentro das suas competências legais e regulamentares, a gente ainda não tem um procedimento de avaliação para que a gente possa se debruçar sobre a avaliação de impactos ambientais, mas a gente reafirma o nosso compromisso de fazer essa avaliação de forma técnica, observando todos os trâmites normativos, legais e técnicos necessários para promover a avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento e identificar, dentro desse contexto, quais são as medidas necessárias para que os impactos ambientais que são decorrentes dessa atividade sejam devidamente mitigados. Então, quando a gente fala em impacto ambiental, é muito importante ter essa diferenciação, porque impacto ambiental é um impacto inerente ao desenvolvimento da atividade, é uma atividade efetivamente, potencialmente poluidora, e não dano ambiental, que é aquela situação que é proibida e não é admitida pelo ordenamento jurídico. Então, é uma atividade que, de fato, tem essa aptidão de exercer o impacto ambiental, que é aquela situação que é admitida pelo ordenamento, e ela vai ser devidamente mitigada, vai ser devidamente controlada dentro desse procedimento em que nós vamos fazer a avaliação de todas as... a parte técnica que se propõe dentro do contexto aí, como eu disse, seja no meio físico, seja no meio biótico, seja no meio socioeconômico, de acordo com todos os nossos termos de referência para a avaliação da viabilidade ambiental desse empreendimento. É isso, deputado. Obrigada, Vitor. Quero passar agora a palavra ao nosso amigo, companheiro, ex-deputado estadual e atual prefeito de Sabará, Vanderborges. senhoras e senhores, Godial, boa tarde. Quero inicialmente parabenizar a Assembleia Legislativa, na pessoa da autora do requerimento, deputada Ione, demais deputados aqui, para a grandeza de abrir o diálogo e a discussão acerca de um tema tão importante, tão caro à sociedade de Minas Gerais no que se refere ao Rodoanel. Eu tenho acompanhado isso há muito tempo, mesmo porque eu fiz agora 30 anos de vida pública ininterrupta e já participei, inclusive, de algumas audiências públicas há alguns anos atrás acerca desse assunto. talvez, no momento adequado, muitos não participaram e vão se juntar agora para fazer uma nova discussão, porque é um novo momento que nós estamos vivendo. Afinal de contas, eu, inclusive, quero citar o nome aqui de Carlos Alberto Versier, Márcia Pace, Cláudio de São Geraldo. Essas três pessoas participavam com a gente. morreram na BR-381, no quilômetro 30, em Ravena. Estênio, hoje é um amputado da perna direita, meu colega e contador na prefeitura de Sabará, também em acidente na BR-381. Alguém pode estar dizendo, nós estamos falando de anel metropolitano, rodoanel, o que queiram chamar, que impacta diretamente vidas e economia do Estado de Minas Gerais. Nós temos que fazer aqui um paralelo do que está acontecendo. a BR-381, a BR-381, chamada Rodovia da Morte, vem sendo trabalhada para ser duplicada há diversos anos. Passaram por ela diversos governos de diversos partidos, diversas matizes, diversas ideologias. e isso acabou não acontecendo da forma que nós, mineiros, precisamos. Essa rodovia, ela traz para nós um dos maiores sentimentos de produção econômica na busca da riqueza, por onde trafega tudo isso. E essa rodovia, agora, teve um parecer do Tribunal de Contas da União, já favorável para a sua concessão, o seu leilão. está acontecendo agora. E é uma obra de extrema importância para Minas e para o Brasil. Quem sai daqui e vai para São Paulo, a partir de Betim, pega a 381, hoje chamada de Fernão Dias, e vai em pista duplicada. Quem sai daqui e vai para o Estado do Espírito Santo, para Valadares, João Monlevade, terra do meu amigo Tito, vai numa rodovia que, a cada semana, mata um, dois, três. O que eu quero dizer com isso? Que, na realidade, precisamos encontrar um caminho dentro dessa discussão de alça metropolitana, de rodoanel, de estrada vicinal, do que for. porque, se essa obra que está nas mãos do governo federal, não tem a tutela do governo estadual, iniciar, nós estamos com as nossas cidades literalmente quebradas. Porque, se hoje já não anda, imagina com a obra de duplicação em curso por quase nove anos. É o que está no contrato. pelo menos são as informações iniciais que temos. Então, obviamente, eu estou no trecho de Sabará, que vai aqui, a partir do Capitão Eduardo, Rio das Velhas, até na divisa com Caeté. É onde se dá o maior estrangulamento, inclusive, nos finais de semana, quando muitos de vocês, muitos de nós, saímos aqui para a região de Itacuaraçu, de Monlevade, de Dionísio, de Aguaraçu, ou vai para Valadares, alguns vão para a praia. Então, nós precisamos fazer uma discussão, entendeu? Extremamente madura acerca do que se quer fazer, porque, senão, daqui a pouquinho a economia para. A economia parando, nós estamos falando em quê? Em desemprego. Nós estamos falando em diminuição de renda. Nós estamos falando em mais gente dependendo de programas assistenciais, seja do governo federal, seja do governo do Estado e até das prefeituras. Então, é de muita ousadia e de responsabilidade, deputada Ione, trazer esse tema à baile. Eu mesmo, estou dizendo para vocês, há 12 anos atrás, participei de audiência acerca desse assunto. e a coisa não anda, não sai do lugar. Ah, não é desse jeito? Mas qual que é o jeito? Vamos encontrar, então, um caminho que nos dê segurança jurídica, segurança ambiental e é importante definir o que é impacto e o que é dano. Olha, impacto, a legislação prevê, tem que ser mitigado, tem que ser compensado, diferente de dano. Então, venho aqui trazer, inicialmente, essa pequena contribuição, com grande humildade, no sentido, é claro, de ouvir aqueles que serão afetados, nossa cidade será afetada, porque, quando se fala em Ravenna, muitos acham que Ravenna é uma cidade, Ravenna é um distrito da histórica cidade de Sabará. Então, nós temos que fazer uma discussão madura, gente, está no momento de nós unirmos as nossas caminhadas em torno do que queremos para a nação brasileira. Movimentos, entendeu? Seja de um lado ou outro, que nos leva ao radicalismo, à falta de entendimento, olha, o brasileiro, ele é dado ao diálogo, ao entendimento, à busca de solução, nós temos que ter maturidade. Dizer não por não, sim por sim, olha, essa época acabou. Nós fazemos hoje disputas com o mundo internacional, em todos os ambientes. tivemos aí uma pandemia e nós precisamos de recuperar, entendeu? Um pouco do que nós perdemos nesses anos, com pessoas talentosas, com academia, com estudo, mas, sobretudo, com um diálogo franco, honesto, correto, não dá para julgar algumas coisas que são institucionais para a plateia, não dá, tem que matar no peito aqui e aí eu quero parabenizar mais uma vez, viu, Riona, você enquanto deputada e os seus pares, que tem que trazer essa discussão e sim, pode alterar a voz, entendeu? Pode vaiar, pode aplaudir, pode xingar, entendeu? Mas precisamos encontrar um caminho que nos una em um único propósito chamado Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. É isso mesmo, nós precisamos encontrar um caminho, um caminho que sempre seja bom para Minas Gerais. Quero passar agora aqui a palavra ao doutor Lucas Marques Trindade, promotor de justiça, coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente, das bacias hidrográficas dos Rios das Velhas e para o Peba. Boa tarde a todos, deputada, obrigado pelo convite, parabenizar o parlamento por essa iniciativa. E a minha fala é muito breve, apenas por dizer que o Ministério Público está acompanhando o tema, mas vem aqui hoje muito mais para ouvir do que para falar. Acho que o espaço hoje é da população, as pessoas estão aqui ansiosas por se manifestar e nós vamos absorver tudo o que for dito. Cabe ao Ministério Público, enquanto representante da sociedade, sempre na sua tomada de decisões, ouvir as pessoas e considerar a vontade das pessoas manifestada. ao mesmo tempo, enquanto fiscal da ordem jurídica se pautará, como sempre se pautou, por averiguar eventuais ilegalidades, caso hajam, e tomar providências que reputar cabíveis diante de legalidades que eventualmente sejam identificadas. identificadas, mas também o Ministério Público tem que deixar consignado que vem recebendo do Estado de Minas Gerais informações plenas, suficientes, desde o início do projeto, e que vem com isso instruindo seus procedimentos para formar suas convicções. Como o subsecretário Vitor disse, o licenciamento ambiental sequer se iniciou, de fato o procedimento não teve início ainda do ponto de vista de iniciar sua tramitação, e uma vez que é apresentado o estudo ambiental, o estudo de impacto ambiental, é onde se começa a discussão de audiências públicas no licenciamento ambiental, e as tomadas de decisão dos órgãos ambientais vão sendo feitas. Então, o Ministério Público acompanhará para e passo o licenciamento ambiental, nós podemos dizer isso, porque se trata, evidentemente, de um empreendimento de interesse público, no sentido de despertar, seja de um lado ou de outro, interesse da população em geral, de modo que o Ministério Público faz esse compromisso que acompanhará o licenciamento ambiental do empreendimento, mas, como eu disse, já me alongando para além do desejado inicialmente, acho que hoje é o espaço de ouvir a população interessada, e, por isso, por mais essa iniciativa do Parlamento, que vem se mostrando muito atuante em matéria de interesse ambiental no Estado de Minas Gerais, eu congratulo a deputada Ione, e todos os demais parlamentares, e fico aqui à disposição, inteiramente à disposição para participar. Muito obrigado. Obrigada, doutor Lucas. Quero passar aqui a palavra ao doutor Leonardo Castro Maia, promotor de justiça, coordenador estadual das promotorias de justiça de habitação e urbanismo, Ministério Público de Minas Gerais. Deputada Ione, cumprimento a senhora e na pessoa da senhora cumprimento aos demais membros da mesa, também aos presentes, aos que nos assistem. Acho que o meu colega já conseguiu traduzir aqui com bastante perfeição o papel do Ministério Público. Nós estamos à disposição da senhora e da mesa, da casa e dos presentes para colher informações, ouvi-los e adotar as providências posteriormente que forem do nosso encargo. Então, fico à disposição da senhora e dos demais deputados e dos demais presentes. Obrigado. Nós é que temos que agradecer e é muito importante a participação do Ministério Público em todo esse processo. Quero passar agora aqui a palavra à doutora Mila Batista Leite Corrêa da Costa, diretora da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. É sempre um prazer, deputada, vir à minha casa. Sou servidora da Assembleia, estou cedida para a Agência Metropolitana, cumprimentar meus colegas que estão aqui atrás, os prefeitos da região metropolitana, o prefeito Diego, o prefeito Vander de Sabará, assim como os colegas que estão presentes, o secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte, que eu tive o prazer de conhecer hoje, não é, secretária? Em relação ao papel da Agência nesse processo, Cristina, do movimento SOS Vargas das Flores, uma parceira desde 2019, Cristina, nesse debate em relação à segurança hídrica da região metropolitana, a Agência está conduzindo a elaboração do plano de segurança hídrica, junto com o IGAM, inclusive, e em relação ao projeto Rodoanel, ele não passa por licenciamento urbanístico conosco na Agência, diferente do caso do licenciamento ambiental, que é um projeto que vai precisar ser licenciado, porque não envolve parcelamento do solo. Da nossa parte, o que ocorre é que todo empreendimento, todo parcelamento do solo que ocorrer dentro da área que foi declarada de utilidade pública nos termos da DUP, do decreto de utilidade pública, isso vai constar nas diretrizes que são emitidas pela agência. Então, do ponto de vista urbanístico, deputada, o projeto não passa por nós na agência. Tem uma previsão nos planos diretores dos municípios, do traçado original, assim como tem no projeto da UFMG, que foi elaborado em 2011, que é o plano diretor metropolitano, e que era um traçado diretriz, mas que é um traçado que Contagem mesmo agora está fazendo a revisão do seu plano diretor, e assim como outros municípios que vão ter o traçado no seu território. Então, do ponto de vista urbanístico, esse é o status atual, deputada, do projeto do Rodoanel, e a gente permanece aqui à disposição para o debate, e qualquer dúvida também estou à disposição para esclarecer. Obrigada. Obrigada. Queria passar a palavra agora ao nosso prefeito de São José da Lapa, Diego Álvaro dos Santos Silva. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui a deputada Ione Pinheiro, a qual cumprimento os demais deputados, na pessoa do meu amigo e colega prefeito Vanderborges, os demais autoridades aqui presentes, e a todo o público. Quando recebi a missão da AMM em estar representando aqui os municípios da região para que pudéssemos estar fazendo um discurso, fazendo um debate maduro sobre o assunto que é o Rodoanel, eu, apesar dos 34 anos, tenho 15 anos de vida pública, sendo ela nos bastidores e também como mandatário. E há 15 anos eu ouço sobre o Rodoanel. Há 15 anos essa discussão é feita. E uma obra que vai impactar 17 municípios, vai somar 15 bilhões em investimentos, ela dificilmente vai encontrar o consenso geral e restrito. Mas, como bem disse o nosso prefeito Vanderborges, mortes ocorrem todos os dias nas estradas que hoje circundam Belo Horizonte e região. Eu ouço a Itatiaia diariamente e diariamente as notícias sobre acidentes, as notícias sobre tragédias, elas são comuns. Que devemos, sim, fazer um debate que seja sereno, seja técnico e com a participação popular, isso é indispensável. que o Rodoanel é também dispensável para o desenvolvimento de Minas Gerais, para a segurança das pessoas, para a mobilidade urbana, também é indispensável. Nós temos aqui hoje um iniciar de uma discussão assembleana que, com certeza, não ficará por aqui. Tenho certeza que a deputada Ione Pinheiro, com a experiência de alguns mandatos, vai levar essa discussão a todos os municípios impactados diretamente e indiretamente pelo Rodoanel. São José da Lapa tem uma parcela de pouco mais de um quilômetro que tem na projeção do traçado. Não quer dizer que ela será beneficiada por tanto, mas temos Vespasiano, que é a nossa cidade-mãe, que tem sete quilômetros onde o Rodoanel será impactado. E o que eu vejo, o que eu vejo enquanto prefeito, na ponta da lança, em muitas discussões na nossa região, é uma expectativa muito grande de desenvolvimento econômico para o vetor norte. O nosso vetor norte que muitas das vezes ele é esquecido. Às vezes vamos lembrar de Nova Lima, vamos lembrar de Ibirité, Sabará, Contagem, Betim, que terão outros impactos. Terão impactos na vagem das flores, terão impactos ambientais, terão impactos urbanísticos e residenciais. Compreendo perfeitamente tal feito. Compreendo totalmente que existem também discussões que vão além da discussão técnica. Existem discussões aqui que colocamos de um acordo que foi celebrado entre dezenas de signatários, incluindo a Vale, o Ministério Público, o Governo do Estado, o Governo Federal, para que pudesse ter um acordo, para que viabilizasse também uma obra dessa envergadura, que o Governo do Estado sozinho com certeza não faria, como bem disse Vanderborges. Mais de 10 anos que a 381 vem sendo construída, reconstruída e continua sendo uma estrada denominada Rodovia da Morte. estive em Ipatinga há quatro meses atrás e eu gastei sete horas e meia para chegar em Ipatinga no horário comum, mas eram acidentes, era chuva, era intrafegabilidade e a gente precisa de rever condições também de tráfego para o nosso país, para o nosso Estado. Eu tenho hoje minha esposa, ela é de São José dos Campos, eu vou cotidianamente para São Paulo visitar meus sogros e a gente vê a diferença na segurança, no desenvolvimento, na mobilidade urbana daquele Estado. Por que Minas Gerais tem que ficar para trás em tudo isso? Então, eu acho que nós temos que fazer uma discussão madura, serena, acalorada, quando necessária, apaixonada, vamos deixar nos livros. E eu acredito que nós temos que colocar Minas Gerais como o nosso principal foco de desenvolvimento e também de salvar vidas quando nós colocamos ali as tantas vidas que perdemos também em acidentes em um anel rodoviário que sempre é palco de mortes nesse contexto de trafegabilidade, mobilidade urbana da região metropolitana. Muito obrigado. Nós é que temos que agradecer a sua contribuição e é muito importante os municípios estarem participando desse momento, desse processo todo. Quero passar aqui a palavra à nossa vereadora de Santa Luzia, Luísa Pereira. Mulher de luta, não é? Gostaria de cumprimentar a deputada Ione Pinheiro, no qual cumprimento toda a mesa. Sou vereadora em Santa Luzia e nós temos interesse muito grande de estar elucidando realmente esse problema. E nós vemos pontos positivos e pontos negativos. e a gente vai, acho que vai ter muitos debates ainda para a gente estar levando num consenso que realmente precisa de toda essa movimentação mesmo, essa discussão para que a gente chegue num consenso mesmo e tenha o melhor mesmo, que aconteça o melhor e que venha trazer esse desenvolvimento para Minas Gerais, que realmente é o que precisa. Obrigada, Ione. Obrigada, vereadora. Quero passar agora a palavra ao nosso amigo, companheiro, ex-deputado e atual secretário municipal de meio ambiente de Belo Horizonte, nosso amigo, ex-deputado Zé Reis. Obrigado, minha querida Ione, que preside, a quem é autora desse requerimento, dessa audiência, a quem já parabenizo e agradeço a oportunidade, que, como secretário de meio ambiente da capital, estou também nessa oportunidade trazendo o abraço do nosso prefeito Fuad, nessa oportunidade, abraçando esses dois prefeitos vizinhos aqui, o Wander e o Diego, retransmitindo a todos os demais prefeitos, vizinhos, nossos vereadores, como aqui colocou a Luzia, cumprimentar toda a equipe do Estado, na pessoa do Aeron, Vítor e a Mila, cumprimentar todos os membros do nosso Ministério Público, Lucas e o Leonardo, e mais uma vez, Ione. Parabéns por trazer a baila, trazer a discussão desse tema tão importante que é o Anel. Aqui, como todos praticamente já colocaram, quero aqui, ainda nessa oportunidade, abraçar também meu colega de secretaria, Leonardo, que está aqui presente, e nessa oportunidade é mais do que ouvir. Afinal de contas, o primeiro esboço do projeto que foi nos apresentado, que participamos, de lá para cá teve várias outras mudanças. Naquela ocasião, nós analisávamos a retirada 100% dos caminhões pesados, especialmente do centro de Belo Horizonte, da nossa região de Belo Horizonte, automaticamente melhorando o nosso microclima, melhorando nossa estrutura, até porque o atual Anel seria transformado em uma via urbana, passando para a administração da PBH, ou seja, nós teríamos melhores êxitos nesse monitoramento do trânsito atual. É claro que, para isso, nós temos que estar preservando, cuidando das nossas quase 1.200 nascentes dentro da nossa capital, preservando nossas áreas verdes. Aqui quero abraçar todos os coletivos que vejo aqui apresentados por diversos membros de coletivos das nossas áreas verdes. Enfim, efetivamente, e aí como o nosso subsecretário Vitor Reis Salum colocou dentro desse momento de licenciamento, é que vamos efetivamente debruçar cada detalhe do projeto efetivamente. Coloco mais uma vez, deixando aqui o abraço ao nosso prefeito Fuad, prefeita capital, e deixando à disposição para a gente estar ouvindo, desenhando ou acatando cada sugestão efetiva para que a gente possa estar aprimorando e contribuindo efetivamente para o projeto. Portanto, minha querida deputada Ione, amiga, parabéns mais uma vez por trazer o tema a essa discussão. Obrigada, e nós que contamos com a sua colaboração, sempre presente aqui nessa casa. Quero passar aqui a palavra ao nosso do vereador de Ibrité da minha querida cidade, Dimas Miranda. Boa tarde a todos. Obrigado, deputada Ione, pelo convite. Eu vim mesmo para ter mais conhecimento de como vai ser esse Rodoanel, quantos quilômetros que vai passar dentro de Ibrité, Ibrité tem uma grande área de preservação ali das montanhas, então, a gente quer saber, e não tem desenvolvimento sem impacto, mas qual seria a compensação para o possível impacto que daria dentro, principalmente, da cidade de Ibrité e que se reverteria propriamente para a cidade de Ibrité. A gente tem que pensar em um todo, mas, como sou de Ibrité, então, eu gostaria de saber também qual seria esse impacto e qual é a compensação desse possível impacto dentro da cidade de Ibrité. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, vereador. Vou passar aqui a palavra ao subsecretário, Aaron. Vereador, a gente, como eu disse, vai ter toda uma questão ainda da questão do licenciamento ambiental para que a gente possa avaliar as contrapartidas, como que a gente vai retornar isso para os municípios. A gente tem a questão do ISS, que vai ser direcionado para os municípios, de acordo com quilometragem de rodovia. E, além disso, a gente pode fazer um debate mais aprofundado para mostrar para o senhor o traçado direitinho, como que vai margear a Ibrité, se eu quiser, que depois da audiência a gente já pode até agendar uma reunião e discutir de maneira mais aprofundada. Obrigado. Obrigada. Quero passar agora a palavra ao nosso vereador, presidente da Câmara de Sabará, José Roberto. Ione, boa tarde. Quero, primeiramente, agradecer a oportunidade do convite, parabenizá-la pela iniciativa, que é de grande importância para o Estado de Minas Gerais, para a nossa região, em especial, Sabará. Cumprimentar a mesa, através da V. Exª, parabenizar a plenária e dizer que faço das minhas palavras palavra proferida pelo prefeito Vanderbosch. É que nós tenhamos que ter discernimento, sabedoria, sapiência para chegar a um denominador comum que vai agregar em função de todos nós. Então, boa tarde e obrigado. Nós é que temos que agradecer sua participação. É muito importante, gente, a participação popular. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos inscritos. Cada inscrito disporá de até dois minutos para sua intervenção. Todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone. E, ao iniciar a sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação desta reunião. Quero dizer que vocês todos são bem-vindos a esta casa, a Casa do Povo. e, com certeza, isso só enriquecerá esse debate para nós construirmos uma proposta cada vez melhor. Se precisar, vamos começar, porque estou abrindo e não vou colocar só dois. Eu quero dar oportunidade a todos. Como tem um número maior, vamos combinar desse jeito? Eu vou passar para você primeiro. Fique tranquilo. Gente, a nossa intenção aqui é de atender a todos e a todas, porque é aquilo que estamos falando. Estamos construindo, está sendo construído. Ficou bem claro aqui que já foram alterados vários projetos, esses traçados. Nós queremos construir. É importante a participação de vocês. E vocês são muito bem-vindos aqui nesta casa. Eu quero passar aqui a palavra para o Frei Gilvander Luiz Moreira, representante da Comissão Pastoral da Terra. Seja bem-vindo. Obrigada, deputada Ione. Deputada, primeiro eu peço que você considere o pedido da deputada Bela Gonçalves para eu falar tendo tempo da mesa. Pode ser? Tranquilo, tudo bem. Está bom? Obrigado. Vou cronometrar. A história vai julgar as autoridades como sempre julga. Então, vamos lá. O prefeito Borges falou uma questão central. Ele falou, qual o caminho? Então, vamos começar aqui de... sendo propositivo. Primeiro, eu queria dizer que só no meu canal, lá no tal de YouTube, tem mais de 300... Vocês do governo aí? Tem mais de 300 vídeos, reportagens, debates, lives, com especialistas, com técnicos, em mais de dois anos que, com o movimento todos contra o Rodanel na região metropolitana, temos discussão que o governo de Minas tem ignorado até aqui. Então, o que foi apresentado em PowerPoint aqui pelo governo de Minas é uma propaganda mentirosa, brutal, criminosa. A verdade é o seguinte, para resolver problema de mobilidade e trânsito, isso em mais de dois anos, já está claro para as forças vivas, para quem é cidadão, cidadã, na região metropolitana, tem que fazer quatro obras, quatro obras sérias, responsáveis, éticas. Primeira, ampliar o metrô de Belo Horizonte para várias cidades da região metropolitana. O que o Guzema fez, junto com a anuência do governo federal também? Privatizou o metrô por uma migalha de 25 milhões apenas, que é o valor de uma única locomotiva. E ontem nós vimos aqui o prefeito Fuad de Belo Horizonte, com 39 vereadores, repassando para os grandes empresários do sistema de ônibus de Belo Horizonte, 512 milhões de reais por sete meses. 20 vezes mais do que o valor que foi vendido o metrô. Então, prefeito Wander, seria muito mais ético e responsável que a prefeitura de Belo Horizonte tivesse comprado o metrô pelos 25 milhões e aplicasse 25 milhões, 500 milhões de reais para ampliar o metrô para várias cidades. Uma das propostas. Segunda proposta que tem que ser feita, deputado Ione, coisa séria e responsável com a população, tem que resgatar o transporte de passageiros através de trens, realidade que tinha até 50 anos atrás em todas as 34 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Tem, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, comissão das ferrovias. Por que não faz isso? Terceira proposta autêntica, ética e justa, necessária, que tem que ser feita, renovar, ampliar, se necessário for, duplicar o atual anel rodoviário, que já é o segundo anel de Belo Horizonte. E vocês do governo deveriam ter um pouco de seriedade, porque o Zema deixou lá na gaveta um projeto que custou 10 milhões de reais mais que o ex-governador Pimentel fez, mostrando que é viável tecnicamente tudo ampliar e duplicar o anel rodoviário. Por que não faz isso? Então, fica vendendo essa mentira para o povo aí. Quarta proposta, ampliar o sistema público. Outra coisa, gente, esse rodominério é infraestrutura para ampliação da mineração em Belo Horizonte e na região metropolitana. Em BH e região metropolitana, nós temos que decretar o quanto antes, deputado Ione, mineração zero, não suporta mais. Quando, todo mundo sabe aí, aquele camarada tal de Arão Reis, quando veio para estudar mudar a capital para cá, colocou aqui, porque tinha mananciais capazes de abastecer uma cidade de até 3 milhões de pessoas, juntando Belo Horizonte com as 34 cidades da região metropolitana, prefeito Diego, já são 5 milhões e 900 mil pessoas, quer dizer, já duplicou 3, 6 milhões e os mananciais, a metade matados, mataram o rio Paropeba, mataram o manancial da Pampulha, do manancial de Águas Claras e tantos outros mananciais. Então, esse rodoanel é, de fato, um cavalo de Troia, uma obra que vai gerar a desertificação da região metropolitana, vai matar a necessária agricultura familiar que tem nos 13 municípios da região, vai acabar de matar os mananciais que abastecem Belo Horizonte e região metropolitana, pelo amor de Deus, gente, vamos pôr... E o último, eu não vou segurar a palavra aqui, dá vontade de falar, argumentos nós temos para um dia inteiro, um absurdo. E outra coisa, deputado Ione, não será uma estrada pública. Prefeito Borges, meu irmão, será uma estrada, autoestrada, particular na prática. Uma única empresa multinacional, lá da Itália, que nós já apuramos, já saiu no Jornal do Tempo, que tem ligações com a extrema direita italiana, pedágio mais caro do Brasil, já foi feita a conta que em 30 anos de concessão, essa multinacional italiana vai lucrar aqui 60 bilhões de reais e será escravidão para os 6 milhões de pessoas de Belo Horizonte e da região metropolitana. Pobres, com os carros simples e humildes, não vai ter dinheiro para pagar nesse negócio aí, para passar nesse rodominério. Então, pelo amor de Deus, e termino alertando, e fico assim, pasmo, mas desculpe, mas dá vontade, falei, nós já batemos na porta do Ministério Público de Minas Gerais várias vezes, já conversamos com vários promotores da área ambiental de Belo Horizonte, da região metropolitana, até agora, nada. Quem está na justiça... Vou finalizar, deputado Dione, só com essa informação, porque é sério, eu passo só para o Ministério Público aqui. Quem está na justiça, no sexto Tribunal Regional Federal, é o Ministério Público Federal, é a Federação Quilombola do Minas Gerais, que colocou uma ação civil pública questionando a ilegalidade, um monte de ilegalidade que tem nesse projeto. Então, estranha-nos, até agora, o Ministério Público de Minas, sem fazer nada, foi feito um absurdo, por isso estranho, porque quase nada, que não vem para ouvir. Então, a verdade, como é que se faz um leilão sem antes fazer o licenciamento ambiental, sem antes se respeitar um tratado internacional que o Brasil é signatário, Convenção 169, sem se fazer a consulta livre, prévia, informada, com sentido e de boa fé? Então, é uma obra ilegal, é injusta, é imoral, é autoritária, é eleitoreira. Sabemos que essa obra, o Zana ajudou o Zema a ser reeleito, encerro dizendo, deputada, que, olha, pelo amor de Deus, que essa discussão aqui, que os que falaram aqui, como o Wander, o prefeito Wander, que eu conheço, nos ajudou na questão das ocupações da Zidora ali, dialogando, o prefeito Diego, eu peço, pelo amor de Deus, vamos levar a sério esse assunto e realmente procurar o caminho, o caminho são essas quatro alternativas, porque, se necessário for, nós vamos levar essa obra faraônica, autoritária, eleitoreira, hidrocida e encrocida, até os tribunais internacionais, que não pode acontecer, causar desertificação aqui, para as mineradoras terem uma infraestrutura para ampliar a mineração. Pelo amor de Deus. Quero te agradecer. Fora rodominério! Obrigada, Freire Gilvander. Quero agora convidar o senhor Joviano Maia, assessor da deputada federal, Célia Chacriabá. Vou pedir só um pouquinho, para ser um pouquinho mais rápido. Muito obrigado, deputado Ione. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Joviano, sou advogado urbanista e também sou assessor da bancada do Cocá, da deputada federal, Célia Chacriabá. Bom, primeiro, dizer que me choca muito um debate sobre um rodoanel metropolitano e ninguém aqui mencionou, até agora, o tema da emergência climática. Nem o promotor de meio ambiente. Então, de fato, é chocante a inércia do Ministério Público Estadual, não só no caso do rodoanel, mas em diversas outras questões. O próprio procurador-geral gasta muito tempo andando de jatinho por aí, fazendo outras articulações. Então, é muito grave a inércia do Ministério Público no trato da questão, especialmente da mineração do nosso Estado, do meio ambiente, mas também no caso do rodoanel. Então, esperamos que saia desse lugar de só escuta. principalmente numa matéria tão atentatória aos direitos socioambientais. Desmenti aqui o subsecretário, Aron, que disse que o PDDI traz já no seu bojo o rodoanel. O PDDI, e me choca também a agência metropolitana não desmentir isso que foi falado aqui. O PDDI não contempla o anel sul do rodoanel. Aliás, o anel sul chegou a ser cotado dentro do PDDI, mas foi rapidamente tirado de fora. Então, essa informação de que o PDDI contempla o rodoanel não é verdadeiro, porque a alça sul foi tirada, tendo previsto somente de oeste a leste, passando pelo norte. Então, é um absurdo ser colocada essa informação aqui dessa forma. E até a alça norte, ela até poderia ser boa se ela não passasse por Vargem das Flores. Então, essa é uma questão. A outra questão, no que diz respeito à denúncia que o Freijo Vander colocou aqui, que o jornal O Tempo trouxe, denúncia gravíssima, de que um leilão feito de cartas marcadas para favorecer o pleito eleitoral, o financiamento de campanha do governador Zema. Então, eu quero, inclusive, questionar o Ministério Público aqui se foi instaurado, se tem procedimento, inquérito, já vou concluir, instaurado para investigação dessa denúncia gravíssima que foi confirmada posteriormente com a vitória da empresa italiana, a única que disputou. E aí, para finalizar, eu não posso deixar de citar aqui o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é lei e que prevê, no artigo 6º, que a Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes diretrizes, aí vai dizer o inciso 2º, a prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e do serviço de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Então, evidentemente, o rodoanel metropolitano, o rodominério, atenta contra o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, porque ratifica o modelo de mobilidade rodoviarista altamente poluente, o que é inaceitável em tempos de emergência climática que cobra uma outra postura das nossas autoridades e não esta. Então, nesse sentido, coloco aqui nossa posição crítica a essa obra que aprofunda esse modelo rodoviarista e em tempos de emergência climática é preciso, urgente, uma outra postura. Obrigada, Joviano. Manda um abraço para a deputada. Quero passar a palavra para Bruno Freitas, de Sarzedo, minha querida cidade. Viva Sarzedo! Primeiro, boa tarde a todos e todas. Gostaria aqui de cumprimentar a Conterrânea, Ione Pinheiro, da nossa querida cidade de Sarzedo. E eu gostaria aqui de trazer, principalmente para esse plenário, gente, a observação, principalmente, a respeito da agricultura familiar. Todos nós, sabemos, aqui o Vanderborges, aqui companheiros de PSB, os demais prefeitos aqui, que a região metropolitana é o local que está construído o Cinturão Verde de Belo Horizonte. O Rodoanel vai matar a agricultura familiar nessa região, que tem uma principal característica de abastecer Belo Horizonte. e esses agricultores só é viável ter agricultura desse porte só por conta da distância da produção até o comércio aqui, o CEASA de Belo Horizonte. Aí eu gostaria de perguntar para vocês o que está sendo pensado a respeito da agricultura familiar. O Vanderborges trouxe muito bem. Isso é um dano, isso é coisa que não tem como recuperar. E isso não está sendo discutido. E deu de muito tempo que a própria Feta Eng está tentando dialogar com o governo para levantar essa bandeira. O nosso presidente Wilson várias vezes tentou ir no governo estadual e não conseguiu atender essa demanda. E também gostaria de trazer aqui, existem as cidades que irão ter o impacto do Rodoanel. As cidades vizinhas têm que ser dialogadas, têm que ter audiências públicas nessa cidade. A nossa cidade de Sarzedo vai mudar toda a característica. Esta região tem a característica de ter poucos proprietários de terra, mas milhares de agricultores. Milhares. Se vocês puxarem nos estudos que o Estado tem, eles só contam. Não, essa região tem cinco, seis proprietários de terra, já conversei com ele. Isso é uma alerta para o Ministério Público. Se não tiver intervenção no Ministério Público, se não tiver diálogo, é centenas de agricultores sem trabalho. É centenas de agricultores que estarão paralisando as obras do Rodoanel. Por quê? Se não existir essa estratégia de ouvir, de discutir e de conversar com as cidades, a agricultura vai acabar em Mário Campos, vai acabar em Sarzedo, vai acabar em Brumadinho, igual o crime da Vale fez. E aqui eu fico só para já encerrar, olha, é muito triste o Estado pegar o recurso que veio de Brumadinho, usar para fazer o Rodoanel e as cidades que estão estranguladas precisando pegar o seu recurso próprio para fazer duplicações de MGs, que é responsabilidade do Estado. Um exemplo aqui, Ibrité está fazendo, Sarzedo está fazendo, uma coisa que o Estado não tem competência de fazer. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Palavra, Valdir Pontes. Gente, por favor, se identificar, não esqueçam, vamos ficar no assunto do Rodoanel hoje e pode ter certeza que nós vamos sim tentar levar nas cidades, vamos fazer uma reunião aqui, uma audiência com o MRS, e o Frey, você vai ser muito bem-vindo à sua participação, mas vamos fazer sim. Meu nome é Valdir Pontes, moro na comunidade, no bairro, nas Centres Imperiais em Contagem, aqui minha companheira de esposa querida, que também é moradora, óbvio, mora comigo, também no bairro, e uma lutadora contra essa obra. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, até agora, eu vou falar dos impactos para economizar por causa do tempo, porque o antigo secretário da Infraestrutura foi no meu bairro duas vezes, tentar nos enganar, o senhor Fernando Marcato, que tentou marcar a nossa vida, mas não marcou, espero que foi embora, que é o seguinte, ele dizia que o nosso bairro ia ser afetado em torno de 30, 40 casas. Por que? Ele conseguiu ganhar até uma parte da população para isso. Porque, até agora, o governo do Estado não fez um estudo de impacto sequer econômico, social e ambiental para apresentar para a população e para todos os prefeitos que vão ser, de todas as regiões que vão ser atingidas por essa obra faraônica, que, para mim, é uma gambiarra no valor de 5 bilhões de reais. É uma gambiarra, porque eu sofri um acidente em 2005, no ano do rodoviário, que eu quase morri, e lá eu aprendi, nesse acidente em 2005, que bastava, às vezes, abrir os viadutos e somente aumentar mais uma via em cada viaduto que você ia diminuir o que acontece no Betânia. E só aprendi na prática, quase que eu perdi minhas pernas e minha vida. E um monte de gente passa por isso. Então, estão agora aqui querendo se utilizar das vítimas, dos acidentes, para enfiar a água abaixo para nós. E aí, eu quero dizer que isso é uma crônica de uma tragédia anunciada que é acabar, que é acabar, botar na rua, no meu bairro, porque, secretário da Infraestrutura, nós fizemos o impacto para o nosso bairro da obra. Aqui tem 81 páginas que nós fizemos em conjunto com o projeto Rondôminas. Sabe quantas casas vão ser impactadas no nosso bairro? 400 a 600 casas. Significa duas mil famílias num bairro de 1.500 casas. Diretamente. Sabe qual é o crime? Olha só, vocês não vão tirar os caminhões do anel rodoviário mais um tempo, eu preciso de tempo, porque aqui é muito grave o que está se discutindo que são vidas humanas. Nós estamos sofrendo de ecoansiedade, para vocês terem uma ideia, que eu não durmo à noite e um bando de gente que constrói todo final de semana com suor, porque nem direito ao financiamento do banco tem para poder fazer suas casas, vão ser colocados no olho da rua. Então, olha só, isso aqui, o cara que fez isso aqui, desculpa o profissional, mas ele estava ouvindo a aquarela do Toquinho e aí ele só copiou o trajeto, ele só copiou o trajeto do antigo anel rodoviário. Presta atenção, você acha que esse caminhão vai fugir do anel para ir para lá? Não vai. Então, olha só, meus queridos, olha só, prefeito, então eu vou dizer aqui, o que vai acontecer no bairro Nascentes Imperiais, cadê o vereador de Ibirité? Isso vai acontecer igual ou pior no Jardim das Rosas, eles vão circundar inteirinho pelo dado do CEIFRA que está no Google Earth, do projeto que foi apresentado para as concessionárias, vão circundar inteirinho o bairro Jardim das Rosas, que sabe o que eles vão fazer em Betim? vão destruir parte de moradias em Betim. Vou falar uma coisa para os prefeitos, aqueles que é a maioria que estão aqui. Foi feito o estudo de impacto econômico para os municípios, sabe o que vai carregar nas costas de vocês? Porque parece que a gente está vivendo, parece que o entendimento é diferente, então parece que nós estamos em universos paralelos aqui. Sabe o que vai cair nas costas de vocês? 15 mil casas destruídas, 60 mil pessoas, o governo e ninguém resolveu o problema de Bento Rodrigues que foram 250 casas e há sete anos está tentando repor as casas e não repõe. Eu quero saber o que os prefeitos, a responsabilidade que eles têm vão fazer com 60 mil pessoas que vão colocadas para a falha de suas casas, consequentemente com indenização irrisória, que é o histórico que aplica nessa realidade. Eu quero chamar essa atenção. Então, se for em detrimento da população, em detrimento do meio ambiente, para sacrificar as pessoas, o meio ambiente, a nossa palavra de ordem vai ser fora Rodoanel! Por favor, por favor. Quero passar a palavra aqui à Vanessa Portugal. Gente, vou pedir para a gente ficar no tema Rodoanel. Estou aqui, não é? Mas é o tempo. Deputada, obrigada, mas o tema colocado por todas as pessoas aqui foi o Rodoanel. Estou sendo generosa com o tempo e com todo mundo. Estou sendo compreensiva, estou pedindo vocês também para me ajudar. Eu sou a Vanessa, falo aqui em nome do PSTU, que é o meu partido, mas, enfim, queria só levantar algumas questões, porque acho que, em especial o Vander foi muito citado aqui, porque ele foi muito ponderado na sua fala. É óbvio, e eu já falei isso milhões de vezes, que precisa ter uma solução, tanto para 381, embora o Rodoanel não seja uma solução para 381, e precisa de uma solução para o Anel Rodoviário de Belo Horizonte. E é óbvio isso, isso é consenso. Qual é a questão, gente? O Rodoanel não é a solução. Primeiro, porque ele não vai ter a circulação de carros, porque ele não tem sequer entrada para os carros entrarem nele. Segundo, é inaceitável que já tenha-se chegado à conclusão de que não tem dano ambiental. Quantas nascentes precisam ser destruídas para se considerar que uma obra é um dano ambiental irreversível? Qual é o cálculo? Qual é o cálculo, gente? A priori, construção de estrada não é proibido no Brasil, é óbvio que não. Mas nós vivemos numa região circulada para o mineração que já tem uma destruição ambiental tremenda. Então, como é que você chega a uma conclusão antes de fazer o relatório de impacto ambiental? Agora, gente, quem é burro aqui? Nós não somos e vocês, muito menos, porque estão aí. Agora, me diga uma coisa, vamos lá. Já foi feito o leilão, já foi entregue. Alguém aqui tem dúvida de que o dinheiro para a empresa não vai cair na conta da empresa que ganhou a concessão da obra, que vai reverter o processo se depois do relatório ambiental chegar à conclusão que não vai dar? Segundo, peça de ficção desenvolvimento econômico. Tem dó, gente? Com base, qual indicativo econômico vai ter X% desenvolvimento do PIB? Tem dó? A mineração desenvolve PIB nesse Estado? A mineração sequer paga imposto nesse Estado? Vai ampliar a mineração, destruir os municípios. Sabe o que vai trazer? Miséria para o vetor norte. Miséria. Sabe por que é miséria? Porque não tem aqui junto agregamento de industrialização do minério. Não tem previsão para isso. É escoamento e miséria. Por que é que o histórico de ter transformado minas miserais numa base de exportador de commodities do minério foi isso? E o Rodanel é a contrapartida para isso. Não é para outra coisa. Tem dó, gente? É uma questão de o mínimo de racionalidade. O mínimo de racionalidade. não tem no estudo demonstrado quantas casas vão ser destruídas. Como que é isso? Não tem aí num papel que vocês mostraram quantas nascentes vão ser soterradas? Quantas casas vão ser destruídas? Qual é o plano de mitigação para isso? Qual é? E finalizo dizendo. Olha, gente, o projeto em si já é um absurdo. Alguém dizer que uma indenização paga pela Vale por um crime que ela aconteceu pode ser utilizada em benefício próprio da empresa é de um grau de imoralidade absoluto. Absoluto. A empresa pagou as mortes construindo uma via de escoamento do seu próprio produto. Isso é um absurdo completo. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Quero passar a palavra à Cristina Maria de Oliveira. Boa tarde a todos e todas. Eu também quero agradecer à deputada, viu? Porque, pela primeira vez, a gente tem alguns prefeitos participando dessa audiência. e dizer para os representantes do governo, o secretário novo e esse outro... Você é o? Vinte e Aron. Secretário também? Não sei. Essas duas pessoas que entraram agora. Nós estamos, há dois anos, fazendo esse debate sobre o Rodoanel. E nós fizemos dois seminários com a participação das universidades, com a participação de técnicos, com a participação das pessoas que elaboraram o PDDI. E o Rodoanel que está proposto no PDDI não é esse, porque o Rodoanel proposto no PDDI era para interligar as cidades metropolitanas, da região metropolitana. Esse Rodoanel é uma via de passagem. A gente não pode pensar uma obra de mobilidade urbana sem levar em consideração a mobilidade das pessoas. Esse Rodoanel é para a mobilidade de carga, de caminhão que vai passar pelo nosso Estado. Ele não vai contribuir para o transporte coletivo, que é um caos na região metropolitana. Então, vocês que são os técnicos do governo, vocês deveriam levar em consideração que uma obra desse porte, 5 bilhões, ela precisa levar em consideração a mobilidade das pessoas. E aí, Freijo Wander já colocou aqui essa conclusão é de muito estudo que a gente fez sobre as obras de mobilidade que levem em consideração também as pessoas. E uma delas, uma delas, uma das propostas que o engenheiro, Euler fez no nosso seminário, que o seminário não era só para dizer não pelo não, mas era para construir alternativas também, é a duplicação aérea do atual anel rodoviário. Existe tecnologia para isso, aí sim você vai estar pensando em uma obra moderna, uma obra que poderia ter também no seu projeto que o engenheiro apresentou para a gente, um ônibus movido à energia solar. Nós temos que pensar que nós estamos em emergência climática e não é possível pensar a obra rodoviarista. Isso é a obra do século passado, gente. Não tem como Minas Gerais fazer outra rodovia do zero se tem possibilidade de aproveitar o que já existe. E, só para concluir, porque eu sou a Cristina do movimento SOS Vargem das Flores, não dá para a gente colocar em risco nenhum manancial também. Vargem das Flores é a única represa que não vai ser atingida pelas mineradoras, pela lama das mineradoras, porque todas as nascentes nascem lá. O pessoal dos nascentes imperiais aqui, só no bairro deles são mais de 200 nascentes, que o rodoanel vai rasgar, vai destruir. Então, temos que pensar que a obra não é para agora, a obra tem que ser pensada como é que ela vai funcionar daqui a 50 anos. Sabe por que? Os prefeitos que falaram do desenvolvimento, não exige desenvolvimento econômico sem água, prefeito. Sem alimento, já colocamos aqui os vários impactos, mas a água é o recurso primordial para qualquer desenvolvimento econômico. As indústrias vão embora ou elas não chegam se não tiver água. Então, essa obra tem que ser repensada, viu, secretário? O senhor chegou agora, nós estamos fazendo esse debate tem dois anos, não teve escuta, porque as escutas nem som funcionava, e não adianta ter escuta se não houve o que a gente está falando, só escuta para o rito, para manter o ritual. não é isso que a gente está querendo. E nas escutas também é necessário que as pessoas que participam sejam levadas em consideração. Essas 600 contribuições que você falou, de fato, elas existiram, mas nós não conhecemos nenhuma, elas não foram divulgadas. Então, nós não sabemos se as 600 contribuições foram a favor ou contrárias a essa obra. Obrigada, Cristina. Eu tenho que agradecer. Vamos passar a palavra para a Kate. Kate, estudante de contagem. Que coisa boa os jovens aqui participando conosco. Obrigado, Iori. Meu nome é Kate Richard, como você já mencionou. Sou do movimento SOS Vargem das Flores e do Lambuzados também. Eu agradeço a você pela escuta, também a todos os presentes e a população que está aqui com a gente. Bom, eu fui bem contrapado pelos meus colegas, mas eu queria remeter à origem da obra. Será que é decente, eu pergunto a vocês, representantes do governo, aos parlamentares aqui presentes, que um dinheiro que vem de uma tragédia ambiental de Brumadinho, um crime, um crime ambiental, que destruiu de lama o rio Paraopeba e ceifou a vida de quase 300 pessoas mineiras da nossa região, seja usado para construir um rodonel que vai causar mais destruição ambiental? Será que isso é decente? Essa destruição ambiental perpassa as águas dos reservatórios que vão ser destruídos, também os rios da região, bairros inteiros, ressaltando que são bairros pobres, porque nunca são os ricos que são afetados, são os bairros mais pobres, e comunidades tradicionais da nossa região. E o pior é que, como foi mencionado aqui, parece, pelo que vocês dizem, que o rodonel é uma obra que vai resolver, diminuir o problema do trânsito ou os acidentes que acontecem nas vias, na mobilidade urbana. Mas não é. Por outro lado, os especialistas afirmam, como a Cristina aqui mencionou, que outras obras são mais inteligentes e mais baratas de serem feitas, como a sobreposição do anel rodoviário que já existe. Bom, só mencionando, eu queria perguntar para os que defendem a obra que vocês... Eu queria que vocês fossem mais justos, dizendo no discurso de vocês que essa obra não serve ao interesse da população mineira, ela serve para grandes empresários que querem ter uma via de escoamento da mercadoria deles. Simples assim. O rodonel vem da lama, da morte, e a mão de vocês vai estar sobre esse crime que vai ser o rodonel se ele for construído. Muito obrigado. Obrigada, Kate. Quero passar a palavra para Glau Condurães. Boa tarde, eu sou Glau Condurães, Movimento Salve Santa Luzia, do município de Santa Luzia, comunidade quilombola de Pinhões. Primeiro, eu gostaria de falar que eu fico muito triste de participar de uma audiência pública em que um discurso de caráter populista e oportunista é invocado o tempo inteiro, que é justamente essa questão das mortes no anel rodoviário. Se a gente for colocar aqui friamente toda a questão do rodonel, a gente vê que isso é um discurso ideológico para tentar legitimar o rodoanel. Se a gente quer salvar vidas no anel rodoviário, a primeira coisa é revitalizar o anel rodoviário. Agora, você quer evitar mortes no anel rodoviário e gerar destruição ambiental, destruição sociocultural em outras regiões? Então, é um discurso de caráter populista que, o tempo inteiro, na nossa luta metropolitana, os 13 municípios juntos, participando, a gente enfrentou. O tempo inteiro, o poder público nos tratando como se nós não tivéssemos capacidade de discutir, como se a gente não tivesse racionalidade. O tempo inteiro, o poder público fechando as portas, a começar pela Convenção 169 da OIT. Então, a obra do Rodonela já começa com um crime que é descumprir a Convenção 169, de fazer a consulta prévia, livre, informada e de boa fé aos povos e comunidades tradicionais. São mais de 70 povos e comunidades tradicionais em todo o traçado do Rodoanel. Depois, uma tentativa de regulamentação da consulta, tirando os direitos dos povos e comunidades tradicionais, justamente para não fazer a consulta prévia aos povos e comunidades tradicionais. Graças a Deus, conseguimos derrubar essa resolução da Semana e da C10. Então, o tempo inteiro somos tirados desse lugar de fala, não somos escutados, tanto pelo Ministério Público quanto pelas câmaras municipais, pelas prefeituras. Peço o mesmo tempo do Freijo Wander, porque eu era uma das pessoas que iria compor com ele a mesa. Então, o tempo inteiro a nossa luta é menosprezada pelo poder público. a gente não é ouvido, seja, a gente participou de todas as audiências públicas feitas pelo governo de Minas, em todas elas foi audiência de caráter proforma, sem objetivo nenhum de escutar a população, com propaganda proselitista de falar o Rodané é um sonho do povo de Minas Gerais, uma propaganda impositória que impõe uma obra que a gente considera ser de racismo ambiental, porque coloca em risco as comunidades tradicionais ao entorno dessa obra. Muito triste também com o poder público da minha cidade, que, em momento nenhum, se mostrou interessado em defender os interesses de Santa Luzia. E aí, eu gostaria até de fazer uma pergunta. Na revisão do plano diretor de Santa Luzia que está sendo feito até então, muito mal feito pela agência metropolitana, uma pessoa da Associação Empresarial de Santa Luzia, isso está gravado em vídeo disponível para todo mundo ver, perguntou, quer dizer, perguntou ou não, falou para um representante da CEINFRA que estava negociando, estava articulando com a FIENG para que fosse aberta uma nova alça do Rodoanel em Santa Luzia. E aí, naquela oportunidade, a gente falou assim, veja bem, o governo de Minas Gerais já falou várias vezes em toda oportunidade que o Rodoanel só vai encontrar com os municípios onde tiver rodovista dual. Por que o senhor está falando que a FIENG vai tentar articular com o governo de Minas mais uma alça aqui em Santa Luzia? Eu quero saber se o governo de Minas, se a CEINFRA teve culhão de falar para a FIENG, de falar para a Associação Empresarial de Santa Luzia que o que eles estão fazendo é lobismo, não é? É você chegar à porta fechada e negociar ali fora das áreas democráticas de discussão, porque o nosso movimento metropolitano em defesa dos povos e comunidades tradicionais, do meio ambiente, andou dentro das quatro linhas da regra. Em momento nenhum a gente fugiu em nada da lei, uma vírgula da lei. fica parecendo que, de fato, quem governa é Minas Gerais e a FIENG. Fica parecendo que, de fato, o único interesse do Rodoanel é a mineração, sendo que nós, cidadãos, aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, estamos interessados na melhoria do transporte público, que o Rodoanel não vai trazer, porque ele não tem o objetivo de fazer integração metropolitana, sendo que nós queremos um transporte mais barato, não essa privatização que está acontecendo de metrô, não essa privatização que está acontecendo, enfim, em todo o setor do transporte público aqui pela CINFRA, presente. Então, eu fico aqui muito indignado, novamente, em uma audiência pública, que a gente poderia elevar a discussão, trazendo mais dados, trazendo seriedade, e fica com esse caráter populista de instituições que têm até função aqui técnica, de trazer esse discurso da morte como que tivesse, de fato, interessado a salvar vidas, e nenhuma preocupação, preocupação zero, com o verdadeiro desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Não vai ser com mineração, não vai ser com rodo minério que a gente vai desenvolver Minas Gerais. Então, eu peço mais seriedade por parte dessa Casa, por parte do Poder Público, em tratar desse tema e deixar de tratar dessa forma populista, dessa forma torta em que tem feito, dessa forma até ilegal, e que se cumpra a Convenção 69 da OIT. Obrigada, Cláudio. eu quero passar a palavra para José Carlos de Souza. Boa tarde a todos, todas e todes. Parabenizar a iniciativa de trazer mais uma vez esse debate para essa Casa, e agora, com a presença de prefeitos, vereadores, e que deixe a gente satisfeito, porque, quando a gente fala, quando alguém mente, é muito pesado isso. e aqui ficou claro que o governo mente quando os prefeitos e vereadores que aqui estão não têm nenhum conhecimento dos impactos dessa obra. Veio aqui para conhecer, quando a coisa já está em andamento, já foi leiloado, está dependendo agora de levantamento de impacto ambiental. Então, a gente fica satisfeito com esses dois anos de batalha. a gente não viu a mobilização de nenhum poder legislativo, executivo, de fato, para fazer frente a essa obra que não traz melhoria nenhuma para as nossas populações. Eu também milito em Santa Luzia, movimento negro, no PT de Santa Luzia, e, esses últimos anos, foi terrível para a gente fazer esse debate. Nós fomos desmerecidos nas audiências públicas. Tem uma que até mandou a gente saísse se a gente não tinha condição de contribuir tecnicamente para a obra. Esse é o tratamento que foi dispensado para a gente. Mas a nossa resistência, a nossa resiliência está valendo. Só de ouvir aqui hoje que os prefeitos que estão aqui, vereadores, não têm conhecimento de fato do que está, o monstro que está para passar sobre as nossas cabeças. Que façam essa reflexão, que, de fato, procuram ouvir seus munícipes. Procurem, vereadores, prefeitos, procurem ouvir, porque é terrível a gente lutar sozinho enquanto os prefeitos, vereadores, estão lá, atrelados com o governo do Estado, esperando recursos para as suas reeleições. Cruel isso com o povo. Esses cinco bilhões que deveriam estar colocados aí poderiam estar no transporte, porque é doído quando vem falar aqui de morte do anel rodoviário. E, desculpe, Ivandro, quando você coloca aí a morte de Sabará, foi de Ravena para cima, do 30 para cima, e o anel começa, a entrada dele entra em Ravena. Então, lá é um processo de duplicação que está sendo emblemático, isso aí. Mas o rodoanel começa de Ravena para cá, que não vai trazer a solução para a gente. Esse ano, 20 de janeiro, 29 feridos nos acidentes de transporte do MOV aqui na região metropolitana. dia 19 do 5, em menos de quatro horas, foram quatro acidentes com os ônibus do MOV, coordenado pelo governo do Estado. 29 feridos querem morte? É só fazer o levantamento, porque todo dia tem gente morrendo no transporte, adoecido, de ficar muito tempo na espera de ir para casa, sem locomoção, sem cobrador. Quer cuidar da vida do povo? Quer cuidar da vida do seu povo? Vamos pegar esse governo e colocar esses cinco bilhões para resolver o problema do transporte metropolitano e não fazer uma obra para beneficiar a assassina da Vale no escoamento do seu produto. Então, essa é a reflexão que a gente quer trazer e satisfeito de ver vocês aqui hoje tomando um arzinho desse sofrimento que a gente vê aí nesses últimos dois anos. Muito obrigado. Obrigada, Zé Carlos. Faça a palavra ao senhor José Cassimiro. Boa noite. Meu nome é José Cassimiro, eu represento o Movimento Salve Santa Luzia. É uma satisfação estar aqui e ver essa comunidade presente, porque é uma luta constante, ela não para nunca, e a gente tem que continuar lutando. e é importante que, nesse momento, o Parlamento esteja nos escutando. E a grande preocupação nossa, nós que vivemos na região norte, aqui de Santa Luzia, e vemos o quão negativo é o impacto desse modelo de aparente desenvolvimento, onde voltar para a questão ambiental, que não está sendo cuidada com a devida vênia, com a devida necessidade, que precisa ser apresentada, porque, hoje, nós temos modelos modernos, desenvolvimentos sustentáveis, que não é esse que está contemplado aqui. E esses modelos que ainda ultrapassados, que governos insistem por facilidades outras, basta a gente olhar para a história da Transamazônica, e o impacto de destruição que ela teve na floresta, no ambiente amazônico. Mas não é só lá. Se você olhar para São Paulo, para o Rodanel Maricóvas, toda a favelização, destruição do ambiente ao entorno, já daria para mostrar o quão negativo esse tipo de modelo de aparente desenvolvimento impacta. em Santa Luzia, onde estão previstas passarem 13 quilômetros da via, 13 quilômetros. Num cálculo rápido, são 600 milhões de metros quadrados impactados com destruição de áreas de Mata Atlântica, de Cerrado, com destruição de sítios arqueológicos importantes e com impacto profundamente negativo nas nossas comunidades quilombolas. literalmente ao lado do cemitério dos escravos. Nada disso... Quer dizer, a importância científica, histórica, cultural, nada disso está sendo considerado. E parece que, assim, esses modelos de desenvolvimentos antigos que o Brasil... Estou encerrando, ainda suportam eles, no final, quem paga a conta é a sociedade, porque esses governadores não vão estar aqui quando os desastres desaparecerem, porque é muito bom vender a ideia de um progresso, de desenvolvimento, mas é terrível a consequência que vai ficar. E aí, eu gostaria que essa casa e os representantes do Estado fizessem também o dever de casa de dialogar com a ciência. A comunidade científica hoje tem propostas muito mais interessantes e muito mais produtivas, desenvolvimento sustentável, do que esse modelo que está sendo proposto aqui, que é um desastre para a nossa população. Obrigada. Eu quero passar a palavra ao senhor Antônio Cândido. Oi. Quero. Saltou o meu nome? Qual que é o seu nome? O Tarcísio. Eu estava na frente dele. Pode. Então, pode. Vamos lá. O senhor Tarcísio Moraes, mas eu ia ser o próximo. Desculpa. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Tarcísio Moraes, do Movimento População Nacional em Situação de Rua. E também sou da Associação de Trabalhadores na MGS. Vem aqui para dizer que nenhuma obra, quando o governo faz com os ricos, mais ricos ficam e o povo fica mais pobre. Em Belo Horizonte, hoje nós já temos mais de 10 mil moradores em situação de rua. Essa obra aí, eu tenho certeza que vai ter impacto de aumentar a população em situação de rua. não vai ter nenhuma redução em... não vai ter. Onde essa Rodonel passar, essas casas que vão tirar, nem todo mundo vai ter outra casa para ele morar. Então, isso, eu coloco que para a situação de pessoas em situação de rua, isso vai só aumentar. é isso que eu queria colocar aqui, que alertar, por causa que não é a primeira vez que faz obras que a população de rua seja aumentada. Isso aconteceu em 2014 com as obras da Copa. Muita gente foi morar na rua depois daquela época. Então, isso é um alerta por causa que isso vai acontecer em toda a região metropolitana, não só em Baiogar, essa obra. É isso que eu quero... É essa alerta que eu quero deixar aqui nesse momento. Obrigada. Quero passar a palavra ao senhor Antônio Cândido. Boa noite. Boa noite, pessoal da casa. O deputado, eu agradeço de estar puxando essa audiência hoje e estou satisfeito também que tem prefeitos, vereadores de várias cidades da região metropolitana. Isso teria que ter sido feito há dois anos atrás, quando essa luta infernal começou. Primeiro ponto, essa obra pode ser feita, a revitalização do anel rodoviário, fazer as marginais, alargar os viadutos, aí vai resolver o problema de mobilidade. quem vai querer pagar um pedágio de 35 centavos por quilômetro rodado? Não é isso mesmo, o valor? Agora, por eixo. Agora, pense se um caminhoneiro vai deixar de passar no anel rodoviário para poder passar nesse rodominério. De jeito nenhum. Segundo ponto aqui, a compensação não compensa. Está falando que tem estudo, não tem estudo, que está falando o próprio prefeito de alguma cidade do interior aqui, falou de Biritaxoela, São José da Lapa, falou que vai fazer o estudo, o outro vereador que estava aqui de Biritaxoela falou assim qual é o impacto que vai ser causado. Então, não tem essa informação. Se os próprios parlamentares da cidade não têm essas informações, então é sinal que a coisa não está legal. Tem que acabar com esse leilão, tem que dizemar esse leilão e fazer o processo todo para avaliar os impactos ambientais, as moradias, as comunidades tradicionais que não estão sendo respeitadas, a ancestralidade. Isso é crime de saúde pública que está fazendo com a região metropolitana. A conta vai vir, mas depois, eu quero ver se vocês vão estar aqui, igual nosso amigo Keith falou, vocês vão estar sujando a mão de vocês de lama, sabará, sabará sim. Primeira vez que estou vendo alguém de sabará nessas audiências do Rodoanel, em dois anos que eu participo das audiências. Então, a gente tem que pensar isso, tem a judicialização por parte de Contagem e Betim contra o Rodoanel, então está errado isso aí. Então, revejam isso, se apoiar esse Rodo Minério, vocês vão estar apoiando um crime que a Vale fez, vão sujar a mão de vocês de sangue e de lama. Boa noite. Obrigada, quero agradecer, quero passar aqui agora a palavra para a deputada Bela para as suas considerações finais. Está certo. Pessoal, também estou satisfeita com essa audiência pública, porque talvez tenha sido um dos primeiros momentos, deputada Ione, de debate presencial dos representantes de prefeituras e cumprimentos prefeitos do governo do Estado com parte da população atingida, que tem se mobilizado, que tentou durante a pandemia participar das plenárias sempre com muita dificuldade, sempre questionando, inclusive, a metodologia falha dessas plenárias, que não eram participação de fato. E muitas questões não foram, de fato, respondidas aqui, e espero que sejam respondidas agora nas considerações finais, em especial do Estado. o Estado. A primeira coisa, gente, é que assim, de onde vêm esses dados, de que menos 200 acidentes serão assegurados por ano, de que o PIB vai crescer 7 a 10 por ano, que vai gerar 10 mil empregos, que o PIB vai ter um crescimento absurdo, de onde vêm esses dados? Você não pode sair jogando numa comissão as informações que não têm sequer a fonte de escrita, porque, senão, de fato, você está apresentando uma informação enquanto gestor público equivocada. Então, eu quero ver os estudos que embasaram os dados que foram trazidos aqui nessa audiência pública. E acho que a população quer isso, porque não é possível você dizer que, automaticamente, a construção do rodoanel resolverá os problemas do anel rodoviário. E isso, inclusive, é covardia. Eu acompanho há muitos anos as famílias atingidas pelo anel rodoviário. Já acompanhei, junto com o Freijo Wander, inclusive, aqui em cumprimento, a situação das famílias da Vila da Paz, da Vila da Luz, comunidades que começaram um processo de reassentamento digno, interrompido. E isso não parece ser uma preocupação do governo do Estado, o reassentamento das famílias que estão nas margens do anel rodoviário. Segunda questão, a construção de áreas de escape no anel rodoviário. Nenhum centavo desse recurso que é para a mobilidade urbana vai pensar as áreas de escape que, sim, previnem muitos acidentes no anel rodoviário. Mais do que isso, a construção de passarelas. Gente, é básico. Passarela, Ione, a gente vê que a população tem que sair correndo no meio do anel rodoviário para poder atravessar no meio daquele trânsito de carreta, caminhão e carro porque, às vezes, não tem passarelas. Mas nenhum desses investimentos foi pensado. Muito pelo contrário. A ideia é levar para outras regiões o mesmo modelo de anel rodoviário, o mesmo modelo rodoviarista que vai produzir acidentes em outras regiões. Porque, olha, em contagem nas populações adensadas, por exemplo, do Nascentes Imperiais, a população vai viver acidentes, sem dúvida. Sem dúvida. Então, você não pode dizer que o Rodoanel vai gerar menos 200 acidentes. De onde vem esse dado? Maluco, maluco. Sabe? Vou prever a morte. Não faz sentido. E eu acho uma irresponsabilidade do Estado jogar as informações aqui nessa audiência pública sem fontes, sem critérios, sem nada. Parecido com o Rodoanel. Segunda questão que eu queria colocar, reforçar um pouco do que a Vanessa disse, o nosso compromisso em pensar o transporte também metropolitano. Vamos fazer uma audiência pública, inclusive em breve, sobre o transporte metropolitano, coletivo. Está um caos. Não tem subsídio metropolitano. A concessão para a máfia dos ônibus, que na metropolitana é pior do que a máfia de Belo Horizonte. Ela vai até 2038, se não me engano. A gente não tem integração metropolitana, a tarifa é altíssima, é ônibus com buraco, é ônibus com goteiro, é ônibus que não passa. E qual é o investimento no transporte metropolitano que está sendo feito para a população? Então, assim, jogar que o Rodoanel vai ser a grande resposta para os problemas de mobilidade metropolitana, de fato, é uma covardia. E aí, gente, essas são algumas questões. A segunda questão que eu queria perguntar e aproveitar são perguntas mesmo. Quando vai ser feito o estudo de impacto ambiental e de vizinhança da obra do Rodoanel? No calendário aqui, não constava essa informação. e a gente sabe que precisa de aprovação dos conselhos, você precisa ver se, de fato, conversa com os municípios, a coisa não é tão simples assim. Segundo ponto é como vai ser feita a consulta dos povos e comunidades tradicionais, uma vez que o leilão já foi feito. E lembrando que consulta não é só para informar para os povos. que o cemitério dos escravos vai ser destruído pelo Rodoanel, o quilombo de Pinhões e dos Arturos vai ser cortado no meio. Não, não é isso. A consulta é assim. As comunidades topam isso ou não topam? E o não tem que ser uma resposta também. Eu falo isso porque a gente está aqui leiluando o Rodoanel, colocando cinco bilhões de reais do acordo de repactuação para a construção do Rodoanel. Só que a insegurança jurídica, inclusive, desse empreendimento é muito grande, porque pode dar pau no licenciamento ambiental, pode dar pau na justiça pela ausência de consulta das comunidades tradicionais. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer aquelas obras incompletas, faz um alcinho aqui que não liga com a outra, que não liga com a outra, que não liga com a outra. Não, gente, isso é responsabilidade do Estado. Isso é responsabilidade para as prefeituras. É importante ter prefeitos aqui. Os prefeitos estão acreditando que vai vir um projeto que vai trazer desenvolvimento para os territórios. Só que o tanto de ação judicial que isso aqui vai gerar, da forma como está desenhado, eu duvido que essa obra fique pronta antes de 2030, sinceramente. com esse grau de insegurança jurídica, com esse grau de atropelamento das comunidades, tem muita margem para judicializações de todo tipo por parte das comunidades, e nós estamos atuando nesse sentido também. Nosso pedido é pelo cancelamento do leilão e o cancelamento da homologação desse leilão, porque ele é ilegal por não ter ouvido as comunidades tradicionais, por não ter feito estudo de impacto ambiental, e por não estar embasada em estudos técnicos. Você jogar aqui um PowerPoint, parece PowerPoint do Dallagnol, dizendo que vai ter menos de 200 mortes, pelo amor de Deus. Obrigada. Obrigada, deputada Bela. Quero passar a palavra para a Mila Batista, da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Obrigada, deputada. Bom, colocar a agência sempre à disposição. E só para esclarecer para o Joviano, que levantou a questão do PDDI, Joviano, e a Cristina também, o PDDI de 2011, ele prevê o ZIN, Rodoanel, que é a zona de interesse metropolitano, e o ZIN, Vagem das Flores, e realmente era só uma diretriz, não é o traçado. Então, só para esclarecer, foi um estudo elaborado pela UFMG, que está ainda em vigor, e que a gente espera que seja convertido em lei para se sobrepor aos planos diretores municipais, inclusive. Obrigada. Obrigada. Quero passar a palavra ao senhor Vitor Reis para as suas considerações finais. Obrigado, deputada. Reiterando aqui, a gente trouxe alguns pontos e a gente não pode esquecer que a gente está tratando novamente de um projeto e o que a gente está discutindo dentro do contexto do licenciamento ambiental, que ainda será formalizado, a gente terá muitas etapas de avaliação desses impactos. Deputada Bela, de fato, o EIA ainda não está elaborado, não existe um processo de licenciamento ambiental em trâmite na Secretaria de Meio Ambiente e, logicamente, que quando esse processo tiver com suas bases conceituais mapeadas sobre impactos de meio ambiente, a gente vai fazer uma avaliação nesse sentido. Eu esqueci o nome da senhora? Vanessa. Respondendo a sua pergunta direta, a gente não está falando em nenhum momento que não existe dano. A gente está falando que os danos e impactos ambientais estão em uma fase de concepção, de avaliação e o licenciamento ambiental conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente vai trazer a oportunidade de qualquer impacto ambiental que esteja mapeado e seja permitido pelo ordenamento jurídico, que ele seja devidamente mitigado, compensado, seja composto de medidas mitigadoras para esse impacto dentro da avaliação de viabilidade ambiental e dentro de uma avaliação da possibilidade de instalação e operação dessa atividade. A gente não tem nenhum tipo de concepção pré-realizada. O que a gente precisa é o levantamento dos estudos ambientais que vão analisar impactos no meio biótico, no meio físico, no meio socioeconômico e, a partir disso, aí sim a gente vai formar uma convicção sobre a viabilidade ambiental desse empreendimento. O que a gente está querendo dizer com a fala é que hoje a gente não tem o material técnico para ter a mínima convicção sobre o assunto. Então, a gente vai ter toda essa etapa do processo de licenciamento, inclusive com as necessidades e ritos procedimentais que são inerentes a uma atividade de efetivo potencial poluidor, de significativo impacto poluidor, que vai ser instruída com o IARIMA. Então, a gente não tem nenhum tipo de preconcepção sobre esse assunto, porque é uma fase de projeto. quando os estudos estiverem disponíveis, vão estar acessíveis a toda a população, seja no seu aspecto técnico de EIA, seja no seu aspecto familiarizado de linguagem no RIMA para toda a população. Então, o processo de licenciamento seguirá todas essas etapas de avaliação de viabilidade ambiental. Hoje, deputada Bela, ao que temos notícia, está sendo elaborado os estudos de fauna e flora, que precisam ser feitos em duas campanhas para garantir que, tanto no período chuvoso quanto no período seco, sejam realizadas avaliações sobre esse meio biótico. Então, tanto a questão, agora que nós estamos no período seco, está sendo avaliado com critérios que foram apresentados e foram expedidas até o momento pela Secretaria de Meio Ambiente, estão somente autorização para manejo de fauna em favor do empreendimento para que ele possa fazer os diagnósticos ambientais desse local no período seco. Assim que a gente entrar em um novo período chuvoso, que tem uma outra característica técnica e de desenvolvimento das espécies dentro da região diretamente afetada pelo empreendimento, a gente vai ter uma nova etapa desse estudo e todos os outros pontos que serão necessários para um desenvolvimento de E vão ser cobrados dentro do processo de licenciamento e, logicamente, aquilo que não tiver devidamente instruído tecnicamente serão objetos de informação complementar, serão objetos de audiência pública no curso do processo e serão devidamente motivados, principalmente motivados tecnicamente dentro do nosso curso de procedimento. Obrigada, Vitor. Com certeza, nós faremos sim outras audiências, é importante a construção. Vou passar aqui a palavra para as suas considerações finais ao nosso subsecretário Aron Duarte. Boa noite. A gente, como já colocado, esse é um projeto que é um projeto grande, que vai trazer muitos benefícios e que, por outro lado, também tem impacto na vida de muitas pessoas. É um projeto que realmente a gente entende os anseios de cada um que se manifestou aqui e a gente busca endereçar essas questões por meio de medidas que vão mitigar os impactos do projeto. Inicialmente, aqui, com relação às informações que foram trazidas, elas têm uma fonte. Elas estão disponíveis no site da secretaria. Então, a gente se coloca à disposição para qualquer um que queira, que tenha interesse em consultar. Esses documentos são públicos, eles já estão lá. No entanto, caso alguém tenha alguma dificuldade de acesso, pode encaminhar um e-mail para a gente. A gente colocou o e-mail ali, vou até resgatar, rodanel, arroba, infraestrutura, ponto, rodanelmetropolitano, desculpe, arroba, infraestrutura, ponto, mg, ponto, gov, ponto, br. Então, qualquer pessoa que queira, a gente pode indicar aí as fontes dos estudos, são estudos bastante volumosos, e até por esse motivo, a gente tenta trazer aqui informações que são relevantes e de maneira um pouco simplificada. Com relação à questão do impacto ambiental, que foi dito, questão de poluição, o projeto, ele prevê uma série de medidas alinhadas com a questão que hoje é chamada de ESG, que traz aí a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social e a responsabilidade de governança. Então, o projeto prevê que a concessionária vai cumprir melhores práticas de responsabilidade ambiental, de responsabilidade social, de responsabilidade de governança, melhores práticas nacionais, melhores práticas internacionais, inclusive observando os objetivos do desenvolvimento sustentável que são previstos pela ONU. Com relação à questão que foi colocada das nascentes imperiais, esse é um tema sensível, que vem trazendo vários debates. perguntas. Sim, tem um anexo das questões ambientais e a gente vem discutindo com a empresa sobre eventuais possibilidades de mitigação ou até alteração do traçado para que não haja um impacto tão grande como o senhor colocou. Inclusive, a gente teve até uma reunião com, se eu não me engano, o senhor Geraldo, acho que ele é presidente da Associação de Moradores e também com alguns advogados, enfim, a gente vem buscando medidas para mitigar da melhor maneira possível os impactos. Essa questão dos impactos, continuando com relação às questões dos impactos, como bem colocou aqui o subsecretário Vitor, os estudos de licenciamento ambiental foram iniciados no cronograma que eu mostrei, talvez não tenha ficado claro, mas tinha uma parte que estava escrita estudos, que significa, inclui a parte de estudos ambientais. Então, eles estão sendo iniciados agora com a campanha de fauna, de flora, eles englobam outros aspectos que ainda vão ser enfrentados, inclusive a questão da OIT 169, como a gente bem colocou aqui, a gente tem todo o interesse de ouvi-los e qualquer um que quiser, que seja representante de alguma comunidade e já quiser, inclusive, deixar o contato aqui, nós temos todo o interesse de já ter esse contato e de envolver órgãos de controle, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, quaisquer órgãos e entidades interessadas e que queiram participar desse processo. A gente tem todo o interesse, repito, em ouvir e peço que os contatos sejam deixados aqui para a gente. A questão dos caminhões, há uma previsão de que, vou até inverter essa ordem, que acho que fica melhor, a questão do anel existente, ele é um anel de responsabilidade do DENIT, então, muitas dessas questões que foram colocadas aqui, elas já foram, inclusive, endereçadas pelo Estado do DENIT, no sentido de melhorar o fluxo e realização de investimentos no anel. Inclusive, há uma previsão de que, após a conclusão de todo o rodoanel metropolitano, que o fluxo de caminhões no anel existente seja proibido, de forma que ele se torne realmente uma via de deslocamento de veículos leves. Com relação ao que foi colocado do Cemitério dos Escravos em Santa Luzia, da mesma forma que vem sendo discutido em relação às nascentes imperiais, a gente vem buscando uma alternativa também. Hoje, o rodoanel está previsto de passar 200 metros do Cemitério dos Escravos e a gente vem buscando alternativas de traçado que busquem preservar da melhor maneira possível esse bem que existe. Acho que é isso. Se eu tiver faltado aqui com alguém, eu peço desculpas pelo que eu anotei é isso. E eu agradeço a oportunidade aqui. Pois não? Qual que foi? Pode, pode sim. repete o seu nome, por favor, a entidade que você está representando. Faz a pergunta novamente. Sou Glauco, do Movimento Salve Santa Luzia, Comunidade Quilombola de Pinhões, em Santa Luzia. Eu havia perguntado a respeito de uma conversa que houve em uma reunião da revisão do plano diretor de Santa Luzia, em que uma pessoa representando a Associação Empresarial de Santa Luzia, na ocasião que se discutia o Rodoanel, disse que estava fazendo articulação com a FIENG para conseguir a abertura de uma nova alça do Rodoanel em Santa Luzia, que não fosse encontrar com rodovia estadual ou federal. E aí, a gente sabe, pelas várias audiências públicas, o governo de Minas já negou isso para a Prefeitura de Santa Luzia e para a Associação Empresarial, mas, nessa reunião que foi póstuma, eles falaram que estava fazendo uma articulação com a FIENG. E eu quero saber se vai ser atendido essa demanda que a Prefeitura de Santa Luzia já apresentou e que a Associação também apresentou, de ser aberta uma alça do Rodoanel fora do encontro com rodovia estadual ou federal. O traçado do Rodoanel, que é o traçado que foi apresentado aqui, é o traçado diretriz que foi licitado. Então, o que existe hoje é o que está licitado e que foi concedido e que ainda está nessa avaliação de licenciamento ambiental. Então, eu desconheço essa conversa e o que existe hoje é o traçado que está colocado lá, inclusive disponível no site da Secretaria. Obrigada, Aron. Eu queria pedir, Aron, que você disponibilizasse esta apresentação que foi feita aqui hoje no site da audiência pública, que ficasse à disposição de todos aqui presentes e de toda a sociedade mineira. A presidência indaga aos demais convidados se desejam fazer uso da palavra para as suas considerações finais. só um momento por favor. Deixe o promotor fazer suas considerações, só um momento por favor. Deputada Ione. Quando terminar eu posso conversar ou você quer que eu te falo agora? Não, ele é promotor. De parte do Ministério Público, nós gostaríamos de louvar a iniciativa da audiência. acho que é uma questão importante, tem que ser muito discutida. É lógico que, como foi colocado pela representante do órgão ambiental também no licenciamento ambiental, existe ali o momento também adequado para a audiência pública, para a discussão. E eu queria dizer para os presentes que nós estamos à disposição. Eu não estive com o senhor, o senhor fez uma referência ao Ministério Público, eu não conheço, não estive com o senhor anteriormente, mas estou à disposição do senhor para conversar, receber qualquer tipo de informação e processar isso no âmbito do Ministério Público de Minas. Não sei se meu colega quer fazer alguma... Obrigada, doutor Leonardo. Apenas ratificar as palavras do doutor Leonardo, agradecer o convite gentil feito pelo parlamento, deputada Bela também tive a oportunidade de cumprimentá-la na primeira fala, ouvi atentamente a fala de todas as pessoas e, repito, não é o que nós dissemos na nossa fala inicial, no sentido de que o Ministério Público na área ambiental irá acompanhar o licenciamento ambiental, que não está formalizado ainda, mas tão logo o estudo de impacto ambiental seja disponibilizado, o Ministério Público irá fazer as suas avaliações, como sempre faz à luz do ordenamento jurídico. O Ministério Público tem um inquérito civil que avalia o tema, quer dizer, existe um procedimento instaurado para justamente acompanhar essa questão e apurar eventuais legalidades que possam ser identificadas. E isso será feito pela área de defesa do meio ambiente no Ministério Público durante o licenciamento ambiental do empreendimento. Mas eu, novamente, cumprimento a todas as pessoas aqui que falaram, me coloco a semelhança aqui do meu colega doutor Leonardo à disposição para receber quem quer que seja, o espaço de audiência tem o limite do tempo de fala, se quiser alguma reunião mais detalhada para apresentar documentos, para apresentar informações, nós estamos à disposição, a gente fica aqui sediado aqui na própria Rua de Esadorno aqui ao lado, um quarteirão aqui de distância, então estamos à disposição para recebê-los quando necessário. E, novamente, parabéns aos parlamentares por mais essa ótima iniciativa. Obrigada, doutor Lucas. Quero agradecer ao Ministério Público por estar aqui presente, aos prefeitos, vereadores, vereadoras que estão aqui presentes, gente, e cada um de vocês. O que não pode acontecer é omissão. Com essa participação de vocês, nós vamos trazer, construir. Eu falo que é um projeto, isso é uma construção que está sendo feita. e eu quero agradecer também a participação aqui do governo que esteve aqui presente e que se comprometeu. Assim que tiver também o licenciamento ambiental dentro da secretaria, nós vamos estarmos aqui em audiência discutindo também esse licenciamento ambiental. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, dos prefeitos, vereadores, do público aqui presente, determina a lavratura da ata e encerra os seus trabalhos. Muito, muito obrigada a todas e a todos. Boa noite e que Deus nos abençoe. Certo. Bora.